Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais legal do que a minha, do que a sua pequena mandíbula e do seu irmão, o Max, principalmente. Principalmente a vida dele. A vida dele é uma vida triste, né? O que ele tem pra fazer da vida? Além do porão aqui, ele fica trancado no quarto dele em casa. E não faz exercício, não come feijão, né? É isso, a vida triste. E devo dizer que depois da live de ontem do André Sanches, foi jantar com ele e, cara, altas revelações que ele não falou aqui, ele falou tudo lá na mesa. Coisas que ele seria preso ou seria, sei lá, teria altos problemas se falasse aqui na mesa. Olha só. Mas eu sei de tudo, cara, e infelizmente eu não posso dizer pra você. A Polícia Federal vai tá batendo na sua porta. Não, não é isso. Coisas pessoais de jogadores que eu não sabia, assim. Coisas de negociação. Cara, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. É isso. Vamos? Partiu. Então vamos lá. A gente tá aqui com o Felipe e você tem que falar antes, falar com ele, como é que o pessoal participa. Exatamente. Ó, pra participar é bem fácil. É só mandar um super chat pra gente. Os valores eu estou colocando aqui no chat, como comentário fixado. Então você vai ver certinho como participar, quais os valores das perguntas, os comentários. Lembrando que não dá pra ler todos, a gente lê os melhores. E o seu jabazão. Certo, certo, certo. E eu sou um cara muito, muito interesseiro, Felipe. Então antes de começar o programa, eu sempre peço o meu presente inútil. Tô vendo que você tem bastante quadrinhos e são presentes úteis. Você trouxe o meu presente inútil. Que bom que você chamou de presente. Claro, porque eu vou guardar e vou ler. Eu trouxe, cara. Ó, tem uma história engraçada, né? Eu tava arrumando aí a casa. E quando o Mandíbula falou, cara, manda aí um, né? Você tem que... Eu falei, o que que vou dar, né? E aí, pra você ter uma ideia, eu já tinha colocado pra retirar no lixo. E eu falei, não, vou resgatar. Porque esse... Espero que você não tenha recebido um presente. Ó, o Papai Noel chegou mais cedo esse ano, tá? Meu Deus, cara. Tem uma caixona aqui. O que será que é? O que será que é? Nossa, é pesado o negócio. Ô, Mandíbula, você nem sabe o que é isso, cara. Você não sabe o que é isso. Você não sabe. É, tem uma geração que não tem a menor ideia do que é. Você não sabe o que é isso, cara. Coloca aqui na tela. Põe na tela! O que que é isso? Rapaz, eu não faço a menor ideia. Não é engraçado isso, cara? Por que... O que que é isso? Não, o que que você acha que é isso? Pra quem não tá assistindo e só tá ouvindo, é um aparelho enorme. Parece uma impressora misturada com um telefone. O que que é isso? Cara, eu imagino que seja uma... Um telefone com um secretário de eletrônica. Mas pra que esse tamanho todo, cara? Ah, não sei. Sei lá. Aqui vai papel. É um fax? É. Você nunca tinha visto um fax, cara? Cara, eu vou te falar. Isso daqui, velho, era a modernidade batendo na sua porta. Não é? A gente fala, como assim? Total. Eu coloco uma imagem aqui e lá no outro telefone imprime essa imagem. Claro. Uma resolução ridícula. Esquece. Que não durava nada. Não durava nada. Aquele negócio era aquele papel que colocava no sol e amarelava. Mas, cara, isso foi uma revolução absurda. Eu achava mágico isso. Também, cara. Isso você tinha que trazer dos Estados Unidos. É. Cara, olha isso daqui, velho. Eu não vi isso daqui há muito tempo, cara. Combina com o cenário esse, hein? Total, cara. E ele não tirou nem o plástico aqui, ó. Tem o plastiquinho, sabe? Olha, você vê, cara. Que legal, cara. Que saudade disso, mano. Ah, você imagina. Hoje você manda nudes como? No WhatsApp, certo? É, rapidinho. Você tinha que colocar a rola aqui. É o moedor. Basicamente o moedor. Passar a rola por aqui pra lá no outro. Aquela rola preta e branca, toda manchada no negócio. Você fez isso, cara? Claro que não, né? Mas eu tô pensando como seria o nudes nessa época, cara. Imagina. Que nem tinha na nossa cabeça. Tinha o negócio de a gente sentar a bunda na... Na xerox, né? Pra tirar foto da bunda. Um monte de filme, né? Filme de guia. Mas eu não sei se dá certo aquilo, cara. Pô, Felipe, que presente maravilhoso. Não é, cara? Eu tava quebrando a cabeça e daí eu falei... Mas peraí, cara. O fax ali tava todo empoeirado. Presente maravilhoso. Falei, cara... Que saudade boa, cara. Valeu. E isso daqui, quantos anos? Não é tanto tempo assim? 20 anos atrás? Não, cara. Eu mudei pro apartamento que eu tô morando. Tem uns 12 anos. E tava lá. Tava lá. Então, eu acho que eu aposentei ele em... Sei lá, 2008, 2009, por aí. Caramba, cara. É que a tecnologia, né, cara? Hoje em dia... É muito rápido, cara. E tem aquela obsolência também forçada, né? Quer dizer, celular... Obsolescência, né? Obsolescência... Planejada. Planejada. É, então... Mas eu, cara... Caramba. Pra mim, tem que tacar pengando pra eu parar de usar, sabe? Quer dizer, o pessoal que lança o último iPhone... Eu, cara, pra mim é o contrário. Eu parei nisso, cara. Você fica louco, né? O meu tem que literalmente quebrar... Não, os caras estavam zoando. O iPhone 12... A diferença do iPhone 12 e 13. As lentezinhas, em vez de serem paralelas, elas são diagonais. Aí coloca assim, os fãs do iPhone... Nossa, que demais! Os caras estão te enganando, velho! Não, não, não. Né? É que nem carro. Muda uma lanterninha modelo 2022. É, não. E tem gente... Aqui contrário... Tá funcionando? Cara, deve ir lá. Ah, tá funcionando. Não, tô falando assim... O negócio tá funcionando? Tá bom. Pra mim, sim, cara. Enquanto funciona... É. Eu espero que minha mulher pense assim em relação a mim também. Enquanto estiver funcionando, tá beleza. Você vai ser azulão, né? Azulão, azulão. Somos adeptos aí do azulão de vez em quando. Não usem sem motivo, tá? É só quando você quer dar umas seis durante a noite... Cuidado com o criapismo, né? E arregaçar a sua mulher. Porque você arregaça. Não, mas sabe que tem jovem que não precisa tomando e tendo problema, né? É, cara. Tendo problema. O moleque, cara... É sério, não pode. Isso daí não é pra moleque, moleque, porra. Você, com 23 anos. Não precisa, né? Não, não precisa. Não tem problema de... Não, não. O Max. Aí eu não sei. O Max tá fazendo exercício no quarto dele sozinho. É. Ele tem um braço desse tamanho aqui e o outro fininho, né? O caranguejo, né? É. Mas, Felipe, o seguinte, cara. Eu te acompanho. Acompanho a sua carreira de ator e, de repente, falei... Cara, o cara tá fazendo quadrinho, que é a minha área, né? Muita gente não sabe. Porque a galera não lembra, às vezes, do seu passado. Te conhece só porque... Por exemplo, eu porque sou comediante. E agora podcast. Aí quando eu falo que fazia quadrinhos... Fiz quadrinho pros Estados Unidos, o cara... Nossa, mas foi outra época, cara. Começo dos anos 2000. Não, não. Antes. Final dos anos 90. É, mas não deixa... É, tua história. É, minha história. Porque é isso. Às vezes eu acho que quando... A pessoa só viu um retrato. A pessoa passa a te conhecer a partir do momento, ela acha que... Ela te categoriza, te coloca na caixinha na hora. Ela fez aquilo a vida inteira. Virela é o podcast. Aí, peraí, mas... Aí, comediante. E stand-up, enfim. E quadrinho. Então, às vezes, tem uma dificuldadezinha de reprogramar. Como você falou, poxa, mas... Você fez quadrinho? 30 anos. É, então. Como se... Mas... Ué, por que não, né? Assim. É porque não a partir das coisas... Das vezes... Vamos falar a verdade. As pessoas fazem uma coisa pro resto da vida. E não tem problema nenhum disso. Isso. Mas tem gente que fica procurando desafio. Você é assim, eu sou assim. Eu não... Porra, por que não fazer quadrinho? Por que não escrever um livro? É que no meu caso, eu não acho que é nem um desafio. Pra mim, é uma extensão do que eu já faço, assim, né? É, né? Que é trabalhar com arte, com criatividade, com contar história, né? Contar história, exatamente. Então, pra mim, o barato é esse. É história, assim. Como ator, você tá contando uma história. Sim. Como quadrinho, você tá contando uma história. A diferença é que, como ator, a mídia é o meu corpo, né? E no quadrinho... A história não é sua. Não, a história não é minha. Eu colaboro com o universo que um autor criou, né? É uma criação colaborativa como quadrinho também, né? Como quadrinho. Você precisa do... A diferença é que aqui eu tenho um pouco mais de ingerência. Porque a história é minha, né? E eu contrato os artistas que vão colaborar comigo. Que tem a ver o traço, tem a ver com o que você pensa na história. Que eu procuro o traço, exato. Que vai somar já na linguagem visual. E eu faço o layout. Então, assim... Faz um layout bem zoadão, tipo palitinho, como que é? Não, eu falo... É zoado, mas melhor do que palitinho. É o que a gente chama um rafizão, né? Eu faço de todas as páginas. Página por página. Com ângulo de câmera, posicionamento de personagem. Vamos explicar pro pessoal como que é feito isso daí. Página a página, o que que é? Você tem que definir se são três quadros... Número de quadros. Quatro quadros. Splash. Virada de página. Exatamente. Tudo assim. Onde vão os balões. O personagem de que lado que tá. Sim. É basicamente uma cena que a gente vê num filme. É um storyboard, né? Por isso que o cinema tem essa relação tão estreita com o quadrinho, né? Porque é uma narrativa visual também. A diferença é que são 24 quadros por segundo... E você não controla. No cinema ou no desenho animado... Como o espectador, né? Você como espectador, você não controla. Aquilo tá naquela mesma velocidade. É. No quadrinho, não. Você pode olhar, voltar. Exato. É mais participativo, né? E uma coisa que eu acho fascinante é que o leitor é muito participativo com a história. Porque é uma coisa, mandíbula. Não sei se sabe disso. Entre um quadro e o outro tem a calha. Que é o espaço entre um quadro e o outro. Quem completa é você. Você tá ligado, né? Não, o som... Som. Mas é isso que eu digo. Muita gente aqui... Essa passagem de tempo é o cara que tá fazendo... Você tem um personagem preparado pra dar um soco e no outro ele já deu um soco... Você monta na tua cabeça, sim. Você montou na sua cabeça todo esse espaço aí. Não, eu falo... E muito adulto, né? Que compra comigo às vezes porque me conhece como ator e já me falaram, né? Pô, eu comprei quadrinho pela primeira vez com você e adoram. Falo assim, cara, é igual... É um filme, né? Tem gente que lê e chora. Me escreve e fala, sabe? Eu me emocionei como... É. Por isso que eu falo, cara, é uma mídia. Mas eu acho que essa mídia... É que aqui no Brasil a galera ainda tem essa percepção... Preconceito, né? De que é infantil, que é só... Ainda tem um pouco, né? É. Mas já mudou muito, viu? Já mudou muito. Quando eu fazia quadrinho... Quando eu era moleque, era só pra criança. Quando eu comecei a fazer quadrinho pros Estados Unidos e fazer quadrinho pra cá adulto, a gente tinha muito em palestras, coisas e... E tava mudando. Mudou um pouco, mas ainda tem gente que fala, quadrinho? É, eu acho que assim, de uns anos pra cá, com CCXP, né? Teve uma... E até financiamento coletivo, umas ferramentas que começaram a facilitar a produção do quadrinho independente brasileiro. Então, mas ainda pro grande público, ainda é uma coisa meio bem nichada, assim, né? Pro grande público... Diferente, por exemplo, sei lá, no Japão... Nossa! Dona de casa lê quadrinho, né? O cara que é jogador de golfe lê quadrinho... É igual a novela, entendeu? No metrô todo mundo lê. Exato. Então, aqui no Brasil, ainda a gente tá, né, disseminando pras pessoas entenderem que é uma mídia, mídia, né? Às vezes, mídia também é uma plataforma, né? É um veículo pra você ler uma história, né? E no caso do quadrinho, junta a parte gráfica, a parte visual, né? Quer dizer, vamos aproveitar já. Eu já vou te entregar, mas ó, vou mostrar aqui pra uma... Que câmera que é boa mostrar aqui? Aqui tem uma câmera aqui em cima, mas ó, vou deixar aqui assim. Aí. Pra galera ver, tipo, a qualidade, assim. Alô? Alô. É... Então... Olha essa cor, cara. É. O pessoal não sabe, mas tem um cara que desenha, tem um cara que faz arte final, que é passar o Nankin, ou se for um Nankin real ou digital. Mesmo o digital, vai dar profundidade, criar volume, né? E tem um cara que vai colorizar, ou dois, né? Um cara que vai dar a cor base ou a cor final, né? É... E depois um cara só pra colocar os balões, né? Quase o letrer. É, fazer o letreramento e... Não, é um cara, dá trabalho, viu? Dá trabalho demais, cara. E como todos os meus são roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei em quadrinho, todos tem mais de 100 páginas. Então eu levo, em média, um ano pra produzir um, assim, só... Quando começa a produzir, tirando o meu tempo de roteiro aqui, né? Sim, sim. O roteiro tá pronto um ano pra ele tá... Em média. O quadrinho tá na... O Ômega, que é o que eu vou lançar em dezembro, que fecha essa trilogia, né? Do Aurora e do Caos, ele tem 182 páginas, então... Qual que é o primeiro aqui? Primeiro é a Aurora, segundo o Caos... E depois vai vir o Ômega. Vai vir o Ômega, que... Então, eu comecei a produzir em agosto do ano passado, pra lançar em dezembro, porque como são 182 páginas, eu falei, bom, se eu não começar a produzir... Eu tava terminando esse aqui, que eu lancei... Foi meu lançamento do ano passado, né? O Knock Me Out. Caramba! E, inclusive, né? Eu vou presentear você, né? Então eu tenho também o... Um Outro Dia, que esse é muito bacana, eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história aqui. Eu escrevi, na verdade, como teatro, depois adaptei pra roteiro de cinema, e daí... Em 2018, eu lancei como quadrinho, né? E o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, tem... Gorda e Capitação. Pô, preto e branco, cara. É, foi uma homenagem aos quadrinhos de terror aí dos anos... Então o bicho pega aqui, mas tem uma história de superação, assim. Tem sangue pra caramba, mas como tá preto e branco, fica mais tranquilo, né? Mas, assim, é uma história exatamente da resiliência, assim, do ser humano, de encarar o mal e sobreviver. Ô, tem o carinha do Breaking Bad aqui no meio. Tem uma leve inspiração, assim. É, você viu aqui, Mandíbula? Passou aqui, ó. Total aqui, cara, ó. Não é? É o Walter White Padre, parece? É. Caramba, que traço bom pra caramba, velho. Esse é o JB Bastos, que também trabalha pra Legendary Comics lá. Olha, arte final, precisão do negócio. E é isso. Então, quem se interessar, galera... Onde compra isso? Então, nas minhas redes sociais, tá, pessoal? Não pela Amazon. É só mandar uma mensagem, um direct no meu Instagram, ou na página do Aurora H aqui no Facebook. E como eu tô, né, nesse aquecimento do Ômega, que sai em dezembro, quem... Você vai conseguir lançar em dezembro? Vou, vou. Quem comprar o Combo, que são as cinco, ganha esse pôster também que eu tô te dando do Caos, que é edição limitada. Então, enquanto eu tiver exemplares do pôster aí, a galera vai tá ganhando de presente. Então, muito legal. Já antecipo o Natal aí, já apresentar-se diferente pra quem quiser dar. Ah, e esse aqui você falou que foi um prêmio da cultura, né? Esse é um do Ministério da Cultura. Esse daqui? É. Foi no ano de 2000. Aí, no prefácio, eu conto um pouquinho da história, né? Ah, bacana. Mas é uma história legal. O cara é um jovem que ele morre logo no começo, sem dar spoiler, e ele encontra a morte, e a morte leva ele a revisitar a vida dele em todos os momentos decisivos, as escolhas dele, assim. Então... Mas por quê? Pra ele... Pra ele repensar se as escolhas dele foram certas ou não, que levaram até aquele momento da morte, do encontro dele prematuro, vamos dizer assim, né? Prematuro. Então, eu falo de droga, falo de... Tem abuso sexual, tem política. Modéstia à parte, é uma história bem legal, assim. Muita gente que lê e dá um feedback super positivo, assim. Por falar em cultura, você falou do Ministério da Cultura, falar em cultura... Vamos falar do nosso patrocinador agora, Mandíbula? Com certeza. Que é a Fael. Fael tá com a gente, dando uma força pra o podcast, que é uma coisa legal pra caramba, né? De a gente ter alguém preocupado com cultura. Então, eu queria falar... Você vai soltar um videozinho? É esse aí. Esse videozinho aqui, entendeu? Então, eu quero falar com vocês aí que estão em casa. Olá, Terráqueos! Tudo bem? Aqui nesse programa, a gente gosta de trazer pessoas inteligentes e falar de coisas inteligentes, não é mesmo? Vocês estão ligados, né? Por isso, hoje eu vou falar da Fael. A faculdade, pra quem quer decolar, são pioneiros mesmo. Essa medida inteligente fez o ensino superior ser mais acessível pra mais pessoas, fez mais gente se formar e ser um profissional de sucesso. E sabe o que é super inteligente também, pequeno Mandíbula? Cara, eu sei. Fala. Aproveitar o antecipa Black Friday da Fael e mudar o seu futuro. Exatamente. Até 15 de outubro, ó, marca aí, até 15 de outubro só, os cursos de graduação ou pós da Fael estão com até 70% off. É isso mesmo, gente, 70% off. Eu vou repetir pra quem não tá acreditando. Até 15 de outubro, tem o antecipa Black Friday, Fael, graduação ou pós na Fael com até 70% off. Repete você também pro pessoal acreditar. Até dia 15 de outubro, antecipa Black Friday, Fael, graduação ou pós na Fael com até 70% off. Então vai agora, acesse fael.edu.br, inscreva-se já e dê-se sua inteligência te levar mais longe, pequeno Mandíbula. Isso é, pra complementar... Tem o QR Code? QR Code na tela. Tá. E link na descrição pra quem quiser aí durante o papo se inscrever lá. É só entrar no link ou QR Code que eu vou soltando algumas vezes durante o papo. Tá, então você vai soltando o QR Code, o pessoal aponta o celular. Se estiver assistindo pelo celular, é só clicar na descrição. No link, exatamente. Exatamente, na descrição tem um link. Então, bora lá. Obrigado, Fael, por essa confiança. Tá junto com a gente, já não é o primeiro programa que eles estão com a gente, então a gente agradece muito ao Fael. Então dá essa força e vai lá. Pô, o cara... Investir em si próprio, né? Com certeza, na carreira. Conhecimento. Você estudou? Estudo até o... Estudo até o... A gente não para de estudar. Não para. A gente tava trocando ideia aqui antes, cara. O quanto a gente tem que ler pra criar uma obra dessa. Porque o cara vê, ah, tem 128 páginas, ele escreveu, sei lá quantas foram. E a parte que você leu, pesquisou, foi atrás... Que é o... Isso é aquela... Bom... É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Exatamente, cara. O Aurora, eu levei uns nove anos escrevendo, assim, pra criar, né? O universo. Criar o universo, fazer sentido, ter uma lógica interna, né? Porque senão é um monte de ideia, né? Que não tem nenhuma relação, né? E o pessoal não entende também que o personagem aqui, se ele aparece um trecho da vida... Só que você tem que saber todo o passado dele e o futuro, mesmo que não apareça aqui. Exato, exato. Porque como esse personagem vai reagir... Age, fala... Numa morte, ele vê uma pessoa morta, como ele vai reagir? Como que é a relação dele com os pais? Exato. Cara, tem muito aqui no... Interessante, cara, porque isso aqui vai virar uma obra de... Que eu tô fazendo há sete anos... Olha... Que eu comecei a lançar, né? O Aurora eu lancei em 2015... O... O Caos. Eu lancei em 2019... E o... O Ômega eu vou lançar em 2021... E é muito engraçado como a nossa cabeça funciona... Até inconscientemente, porque... Quando eu escrevi o Aurora... Primeiro eu escrevi pra cinema, né? Eu não... Eu não imaginava... Eu não pensei em escrever pra uma... Fazer uma trilogia, nada disso. Pra mim era um one shot, assim, né? Começou com uma história fechada. Uma história fechada. E... Quando eu lancei, fez... Né? Fez bastante sucesso. O pessoal gostou tanto e começaram a me perguntar... Pô, e aí? Vai ter continuação? E eu... Não queria que fosse uma coisa tipo Matrix 2 e 3, assim, sabe? Tipo, ah... Tá legal, eu vou fazer mais... Falei, ah, não sei, né? Mas... Daí eu comecei a sonhar. Sabe, assim? Tipo, né? Sonhar, você fala? Sonhar a noite. Sonhar, sonhar mesmo. Sonhar, sonhar mesmo. Literalmente. Literalmente. Com a história. Com a história. E aí... E aí eu falei, bom... Então, sabe? Os caminhos começaram a se abrir. E eu falei, não... Então... Não é forçado, assim, né? Tem... E aí eu... O meu processo, pelo menos, né? Não sei como cada um trabalha, mas eu... Daí eu começo a fazer um tipo um brainstormzão, assim, escrever a mão livre, assim... Solto, sim. Solto. Depois que eu vou pra computadora e tal. E aí... Já... Mas em forma de tópico você escreve? Não, não, não. Como se fosse uma história começo, meio e fim. Não, eu vou escrevendo num... Num... Jorro... No fluxo. No fluxo, exatamente, entendeu? E aí depois... Porque eu não quero censurar nada, assim, né? Porque, às vezes, senão, você começa já a editar e... Não, não, não. Nesse momento... Então, eu deixo o que vem e eu não censuro nada. Tá. E aí eu já tinha material suficiente pras duas histórias. Pro caos e pro ômega, entendeu? Que vai ser lançado esse ano. Mas daí, quando eu já tinha, eu falei, não, não dá pra... Eu vou dividir. Mesmo assim, eu tenho um amigo do Mundo dos Quasinos e falo, cara, por que você não lança em 64 páginas, né? Menores. Então, eu falo, não, eu gosto quando é... Tem essa sensação de cinema. Porque, novamente, eu escrevo... Minha formação é de cinema, né? Então, eu escrevo usando, inclusive, software de roteiro de cinema, né? Final Draft e tal. Sim. Então, eu quero que o público tenha essa sensação e... E é muito do que quem lê todos os quadrinhos me escreve. Falando assim, não, o ritmo, a narrativa, eu tenho a sensação de estar vendo um filme. Inclusive, o Knock Me Out, eu criei uma trilha sonora. Tem um playlist no Spotify que o pessoal... Uma sugestão que pode tocar. Ah, tá pronta essa playlist? Tá pronta. Tá pronta. Então, você dá play lá e vai lendo. Tem aqui o QR Code, daí, e tem as cenas... O Fighters, Radiohead... E é meio de época, né? Porque é meio pra... Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Cara, isso é muito legal. É, você tá lendo, por exemplo, daí tem o íconezinho, entendeu? Que daí você vai lá e vê qualquer... É como se você... Porque você sabe que no filme, a trilha, ela... Dá mais um elemento que soma a cena, né? Ele acrescenta de significado, então... Pô, aqui, ó. Não sei se você tá vendo aí, Mandíbula, ó. Tem o íconezinho da fita cassete, que você nem sabe o que é isso, né? E aí, vai pra três. A três seria... Vamos ver aqui. Música três. I Remember You, Sara Vogue. Olha só. Puta, muito legal essa ideia, cara. Muito legal. De colocar trilha sugerida pro cara... Porque quando eu escrevi... Entrar mais em história. Obviamente que pra um filme, você pode sugerir, mas assim, tem uma questão de negociação com o gravador, é muito mais, né? Não é que você inventou e que o estúdio lá vai botar as músicas. Vai liberar, né? Mas, eu falei, bom, quando eu escrevi, as músicas já vinham na minha cabeça. Então, quando eu fui adaptar pro quadrinho, eu falei, bom, eu vou tentar achar um mecanismo aí pra colocar a música, porque, de novo, né? A música, ela também traz um elemento a mais, assim. E o que que você pesquisou, cara? Pra onde você foi, assim? O universo desse caos e a aurora é o quê? É o tempo presente? É um futuro distópico? Não, eu tenho presente. Mas alternativo? O aurora, não. Bom... Se passa quando? Se passa... Se passa, talvez... Cara, eu acho que é tão atual, porque, né? Novamente, o caos, só dar um exemplo, né? O pessoal tá fugindo aqui, né? O caos é a continuação. Então, é tipo um império contra-ataca, assim, né? Já a história tá... Já tá andando. Tá andando. E aqui, os heróis, eles, por exemplo, no começo da história, né? Eles tão fugindo aí, né? E eles chegam numa reserva indígena lá na Colômbia Britânica. Dá pra falar do que que eles tão fugindo ou não? Então, eles tão fugindo dessa organização que manda no mundo, né? E aí, a gente já vai mostrando, então... Isso aqui, essa história eu escrevi em 2016 e lancei em 2019. Mas aqui, por exemplo, eu já falava de tatuagem eletrônica. Tatuagem eletrônica. Aqui, a mulher que trabalha, né? Pra FIMA, que FIMA existe, né? É uma... É um departamento americano pra desastres naturais. Mas que tem a história dos FIMA Camps, né? Dos campos do FIMA e tal. E que ela já fala o quê? De pandemia. Ela fala que... Antes da pandemia você escreveu isso? É. Eu escrevi em 2016, cara. Como que é aqui? Vamos ver. Vem aí. Dá pra ver aqui as imagens, né? Então, aqui... Tento evitar ao máximo... Por que a marcação eletrônica? É chamada identificação global. Já foi implementado nas áreas urbanas e agora estamos alcançando as reservas indígenas e as comunidades mais afastadas. É obrigatório? Obrigatório? E qual o motivo? Aumento do terrorismo e imigração ilegal. Uma política de vigilância mais restrita foi implementada e a IG... É, identificação global. Identificação global. Unifica todos os documentos em uma só, facilitando a localização de qualquer indivíduo ao redor do mundo. Além disso, podemos monitorar a qualidade da saúde da população e prevenir qualquer epidemia. Olha só. Caramba. Mas o quê? Você estava pesquisando que talvez uma epidemia pudesse forçar esse tipo de controle? O que você estava pesquisando na época? Cara, eu leio isso há muitos anos, né? Ah, é? Sobre essa temática, assim. E eu mesmo fiquei surpreso. Eu tenho um canal no YouTube, né? Por exemplo, que era só de vídeo de viagem. Os vídeos que eu fazia mesmo quando viajava, eu sempre gostei de viajar e tal. Fumando maconha e viajando? Não, viagem e viagem mesmo. É, viagem e viagem. Aqueles caras, canal de viagem. Aí o cara comando maconha e falando, velho, vai ter uma pandemia aí um dia e tal. Não, mas viagem e viagem. E daí, como eu sempre gostei dessa temática, eu falava com o pessoal, sabe? Eu sou evangélico, então às vezes depois da igreja ia comer uma pizza com todo mundo e eu falava dessas coisas que a maioria das pessoas não conhece, não estudou e tal. Porque é a parte da Bíblia que fala sobre o final dos tempos. Sobre escatologia e também essa questão geopolítica de sociedade secreta. Que as pessoas, não é porque não está na tua área de conhecimento que vira teoria da conspiração. Isso que as pessoas ainda não entendem, né? Então. Que não é, que às vezes o nosso conhecimento é limitado. Então, isso que eu queria saber, porque eu também já pesquisei muito sobre isso. Tem coisas que são reais e tem coisas que a gente não tem acesso e não sabe. Sim. Mas existem teorias, né? Sim. O que você pesquisou, assim? O que existe mesmo de sociedades poderosas que meio que controlam o mundo? Então. Tem o Bilderberg, né? Que é um grupo... Bilderberg. O que é esse grupo? Então, eu cito aqui o Bilderberg, inclusive... Ah, então você colocou baseado em muita coisa real e inventou algumas coisas ou não? Não, tem... É ficção, né? É. Mas tem muita coisa que é real. Por exemplo, né? Uma reunião, eles se encontravam nesse hotel aqui na Áustria. É mesmo? É. E eu coloquei... Mas não é cada reunião em um lugar diferente ou não? Não, mas há vários anos foram nesse mesmo hotel que eu fiz questão... Você usou? Usei o... O mesmo hotel? O mesmo hotel, entendeu? Eu falei... Eu peguei a foto, mandei pro desenhista, falei... Cara, a referência é essa. Caramba. Eu quero que você desenhe esse... Cadê? Ah, eu vi lá na frente, não? É. É. Que eles estão saindo do helicóptero. Eu tô aqui de... É, aqui, ó. Esse que é? É. Tá vendo? Dá pra ver aqui? Hotel Interopen, Áustria. Esse hotel existe, o pessoal pode dar uma busca agora. E várias reuniões do Bilderberg aconteceram nesse hotel. Esse grupo o que que é? Um grupo de políticos, donos de banco, o que que é? É. E tem gente também da nobreza europeia. É o que a gente chama da tecnocracia, né? Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que foi fundado em 72, se não me engano, ele era membro do Bilderberg. Ele fazia parte do Bilderberg. Então, na verdade, o Fórum Econômico Mundial é uma front, é uma front em inglês, assim, é uma fachada do Bilderberg, tá? Como assim? O que a gente precisa entender é que, assim, eles... Eles não querem aparecer, não querem chamar atenção pra eles. Não, não, não. E eles trabalham, vamos dizer, imagina uma cebola, né? Que tem várias camadas que vão, né? Você tem um círculo interno e daí você tem um círculo... Você tem o... Você tem o cor, daí você tem o primeiro em volta, Depois você tem o segundo em volta, o terceiro em volta... E eles trabalham dessa forma, compartimentalizando, inclusive, pras pessoas... Tem gente que acha que tá no... Que é insider e não é insider. Ele é simplesmente um operativo deles, entendeu? E essa estrutura é tanto das organizações como internamente. Por exemplo, a organização jesuíta, que foi fundada pelo Inácio de Loyola, a ordem jesuíta já tinha esse mesmo esquema de, por exemplo, você só conhece duas pessoas acima de você. Então você não sabe quem tá acima de você. Você não sabe quem tá na hierarquia, você não sabe quem tá no topo da hierarquia. E é assim que funcionam eles também? Por exemplo, o Adam Weishaupt, que fundou o Illuminati lá na Bavária, na Alemanha, no século XVIII, ele estudou na Universidade de Ingolstadt e ele se formou em Direito e ele era jesuíta, mas ele era um cripto-judeu, né? Era uma família judia que se converteu meio de fachada pro cristianismo e passou pela ordem jesuíta, que é o braço armado da igreja católica, que foi expulso de vários países, inclusive o próprio Inácio de Loyola, quando ele conta que ele teve uma revelação, mais ou menos como o Maomé também, meio que como o Joseph Smith, esses caras que dizem que tiveram uma revelação assim. E é uma sociedade secreta, entendeu? O que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Porque basicamente é o que é isso, as pessoas não querem que você saiba. Então, por que os órgãos de inteligência nos países, o MI6, a CIA nos Estados Unidos, todos, a origem deles são em sociedades secretas. Por exemplo, a origem da CIA é a Sociedade Sculland Bones lá em Yale. Ah, é? É, que foi fundada no século XIX, 1830, por aí. Então, assim, por quê? Porque que melhor é para espionagem do que segredo, do que saber preservar segredo, do que trabalhar com inteligência. Então, por exemplo, o John Dee, que era um mago na Idade Média, que era o conselheiro da primeira Rainha Elizabeth na Inglaterra, ele é o 007 original. O Ian Flaming se inspirou nele. E no Alistair Crowley, que foi um bruxo do século passado, né? O cara que inspirou, influenciou, não, influenciou os Beatles, o Rolling Stones, o Seixas, o Paulo Coelho, né? Mas o John Dee, ele assinava 007. O quê? Que quer dizer two ball cane, duas bolas e cana. A cana é o sete. Cana? Em referência, cana é de bengala, tá? Em inglês, cane é uma bengala, mas o sete tem esse desenho de uma bengala. Mas por quê? Porque faz referência ao tuba alcaim. O tuba alcaim, na maçonaria, é um dos pais da maçonaria, além do Hiram Abif, entendeu? Que quando você lê biblicamente, é o cara que começou com metalurgia, com o que você lê no livro de Enoch. Estou pegando um monte de referência aqui, mas enfim, que a história é assim. O livro apócrifo. Apócrifo. Apócrifo, mais que os discípulos conheciam, né? Pedro cita, Judas cita no livro de Judas, né? Toda a questão que o livro de Enoch é muito escatológico. Então, alguns teólogos acreditam que durante a Septuaginta, eles não quiseram traduzir, incluindo o cano, né? O que virou a Bíblia. Que é a Bíblia que a gente tem hoje. Porque ele é muito messiânico. Ele já aponta muito para Jesus. Então, na época, os judeus que traduziram do hebraico para o grego ficaram... Não quiseram. Mas, por exemplo, na Bíblia etíope, o livro de Enoch faz parte do cano. Ah, é? E ele fala, basicamente, de revelações do futuro. Fala do futuro, mas também ele fala da questão, por exemplo, dos nefelins, né? São os anjos. Os filhos dos... São os filhos dos anjos com as humanas. Não, não, não. Os gigantes são os filhos dos nefelins com as mulheres humanas, né? Peraí, peraí. Então... Nefelins... Nefelins, o que são? São anjos que se rebelaram contra Deus, né? Quando você lê no livro de Enoch, que 300 desceram no Monte Oreb, e que eles deram tecnologia para o ser humano, vamos dizer assim. Tem até a relação com o que cada anjo deu. Exato. Então, assim, droga, farmacopéia, tá? O uso de droga como alucinógeno para romper o velho dimensional. Não é à toa que a Bíblia... O mesmo termo em grego para droga, é para feitiçaria, é farmacopéia. Por quê? Não é à toa que você... Ah, por que todo xamã historicamente usa alucinógeno, né? Para romper esse mundo espiritual. Exato. Você tem contato. Porque a nossa glândula pineal, ela produz MDMT. é uma glândula do nosso corpo. Eu tomei ayahuasca. Ele aciona isso daí, né? É muito sério, cara. Porque você se expõe, você fica vulnerável ao mundo espiritual. Quer dizer, as pessoas já estão. Se a gente imaginar que existe uma... Obviamente, quem não acredita, quem é que só é reducionista e materialista, não acredita em nada disso. Agora, se você acredita numa metafísica, não só a Bíblia, mas toda a tradição religiosa fala que existem outras dimensões espirituais, né? A tal da metafísica, né? Coexistem com esse mundo físico da gente. Da mesma forma que está passando onda sonora aqui, onda de rádio, a gente não está vendo. Não quer dizer que elas não existam, né? Porque a nossa capacidade de percepção, ela não capta essas ondas. Na mesma frequência de luz, né? O nosso olho vê uma frequência estreita de luz, né? O nosso ouvido ouve uma frequência sonora restrita, né? Não quer dizer que essas coisas não existam, né? Exatamente. Mas, enfim, então a droga tem sido, por exemplo, na Grécia Antiga, o oráculo de Delfos, né? Você tinha as pitonisas, que eram as profetisas, que elas inalavam o odor que saía da terra, tipo enxofre mesmo, né? Que era a área vulcânica, e elas entravam em transe. E elas profetizavam, e sempre isso esteve ligado com a realeza, com a nobreza, né? Historicamente, né? A nobreza sempre buscou o conselho dessas pessoas, né? E até recentemente, por exemplo, o Ronald Reagan tinha uma astróloga, né? Ah, é? Então, assim, você pode buscar esse caminho, né? Que é um caminho, só que você... Quem que tá falando pra você? Você não sabe, né? Você não sabe se... Porque aí que tá biblicamente falando, Deus, ele não se revela dessa forma pro homem, né? Deus não é um garçom, vamos dizer, que você toma uma bala, ou você toma alguma coisa, e você fala, vem cá, né? Não tá aí, sim, pra te obedecer. Você... Primeiro que a Bíblia diz que, assim, é pela fé. E a fé tem uma conotação de humildade, de você entender que eu preciso crer, que não é, assim, eu que estabeleço, chego aí, né? Então, você tem uma... Você tem uma... Pra você entrar na presença de Deus, tem todo... Imagina se a gente olhar pro sol, algum tempo você já fica cego, literalmente queima tua córnea, né? Um astro físico, né? Mas que emana a luz, imagina um ser transcendente que criou tudo, que criou toda a natureza, né? Como que a gente se relaciona? E o problema é que o ser humano tenta reduzir a Deus a sua... Então, ele transcende. Então, eu falo, tem duas religiões no mundo. Uma que é isso, que busca a Deus dessa forma, e tem outra que adora seres criados por Deus. Hierarquias espirituais que querem adoração, porque adoração é energia, tá? Da mesma forma que dinheiro é energia, adoração é energia. Eles se alimentam disso? Eles se alimentam disso. Pedro, desculpa, o apóstolo Paulo fala que atrás de toda estátua tem um demônio, né? Demônio é, em grego, é daimon, é inteligência, né? É uma entidade de inteligência, é um programa, como se fosse um programa de computador, né? Se a gente usasse a metáfora de computador. Então... Ele quer ser adorado para... É. Se a gente ler, por exemplo, qual que foi o pecado de Lúcifer, que foi criado, era um ser perfeito, né? Maravilhoso, tinha instrumentos no corpo, pedras preciosas, né? Quando a gente lê, sendo descrito em Isaías, né? Em Ezequiel, foi a Ubris, foi o pecado, foi o que? Ele queria ser maior que Deus, né? É o que a tipologia, na mitologia grega, é Prometeu, né? Que se rebela e rouba o fogo dos deuses, e... Então... É... A gente pode cair nessa mesma questão. Quando o homem se acha Deus, né? Quando fala, não, eu... Toda a realidade, né? Eu reduzo toda a realidade ao meu pensamento. Eu estou aqui na Terra, sei lá, há 20 anos, 30, 40 anos, e eu sei de tudo, né? E... E isso... A gente incorre no mesmo pecado, né? O pecado da... E o pior, e daí quando eu quero manipular a realidade, isso é magia. É... Pode ser usado através da tecnologia ou através de... Porque... A tecne, né? O conceito de tecne, é qualquer... Qualquer conhecimento que você aplica para chegar a algum fim. Então a gente tem, hoje em dia, né? Um paradigma moderno que tecnologia é algo que envolve computador, não. É uma sabedoria, é um conjunto de sabedoria que você aplica em alguma coisa. Não necessariamente numa máquina. Não. Então magia é uma tecnologia. Ah, é? É. Entendeu? Tem o... O livro de Salomão... Depois a gente vai voltar para o Bilderberg, que a gente está fazendo... É, não. Aqui não me para, me para que senão você... Não, vamos nisso depois de volta. É o trem descarrilhar aqui. Mas a clavícula de Salomão, tá? Que é um livro que não é de Salomão, doutor... Não? Não. É um livro do... Da Baixa Idade Média. Mas assim, porque tem na tradição judaica, né? Talmúdica, que... Inclusive, na própria Bíblia, a gente sabe que Salomão, ele começou bem, mas ele terminou muito mal. Ele meio que apostatou, né? Ele se deixou ser... Assim, no começo da história, Deus fala, olha, eu te dou... Pede alguma coisa aí que você quiser. E ele pediu conhecimento. E Deus se agradou disso, em vez dele ter pedido riquezas, mulheres e tal. Ele falou, não, então porque você pediu conhecimento, eu vou te dar as outras coisas. Mas o que aconteceu? Ele teve mais de mil mulheres. Ele teve, tipo, se não me engano, 700 esposas e 300 concubinas. Uma coisa assim. E que as mulheres começaram a introduzir, né? Ele é o culto pagão ao ponto de ele queimar um dos filhos dele, né? Então, quando a gente lê o Velho Testamento, tinha essa grande questão de... desses seres, essas entidades que pediam vida humana como sacrifício. porque o sangue está na... A vida está no sangue. Por isso que toda essa mitologia do vampiro, né? Por quê? A vida está no sangue. Então, pediam, né? Então, Moloque, Shamesh, você tem... Tem vários tipos de baal, que na verdade baal quer dizer senhor, mas vários tipos de baal, né? Baal, opir e tal. Vários tipos de baal. Então, o que? Deus, ele na verdade, ele queria ensinar ao ser humano a não sacrificar vida humana, tá? Que a vida é sagrada, né? Então, muitas, muitas gente, quando prega, por exemplo, né? O que ele... Quando Deus pede para Abraão o sacrifício de Isaac, as pessoas, muitas vezes, falam, olha, isso aqui, a fé de Abraão, Deus pediu a Abraão, obedeceu. Mas o que as pessoas não... Às vezes, né? Eu aqui no Brasil, pelo menos, nunca ouvi essa contextualização da cultura, porque, na verdade, Abraão veio de uma cultura pagã. Ele era de Ur dos Caldeus, ele vivia numa cultura pagã, onde era normal sacrificar ser humano, criança, tá? Era normal. Então, quando Deus pede para ele, para ele, ah, a tradição é essa, né? Entendeu? Deus estava fazendo, tipo, um psicodrama com ele, para ele entender que não, comigo, no meu... na minha aliança, né? Não existe isso. Não existe isso, tá? Para ele já descolar da tradição dos pais dele. Então, porque a gente, se a gente, né, retorna um pouco, assim, é... Deus escolhe Abraão, né? E fala assim, eu vou criar um povo, né? Que virou, né? O povo judeu, mas Israel, na verdade, Porque o judeu é da tribo de Judá, né? Mas Israel, para ensinar como eu quero me relacionar com o ser humano, porque houve uma degringolação, né? Da... Do culto mesmo, de como que o ser humano se relacionava com Deus. Então, ele fala isso, isso depois, né? Isso já, já passou Adão, Eva, já passou, né? Caim e Abel, já passou Noé, já aconteceu um monte de coisa. Milênios se passaram até a gente chegar ali, Torre de Babel já aconteceu, enfim. Então, é Deus falando assim, eu vou criar um povo para servir de exemplo para as outras nações, inclusive, né? Ele fala para Abraão, olha, em ti serão abençoadas todas as nações da Terra. Então, a igreja, o conceito da igreja já está embutido aí, né? Porque às vezes também, né? Meus irmãos judeus, eu inclusive tenho um tracinho também de sangue judaico, assim, eles são muito exclusivistas, né? Não, somos os povos escolhidos, tudo bem, mas Deus quer alcançar a humanidade. Mas ele criou, né? Um pacto, né? Uma aliança, um covenant, né? Com Abraão, ele creu, né? Por isso que ele foi justificado, né? A justificação dele é pela fé. E ele tinha que começar a ensinar a Abraão, olha, como é que a gente vai se relacionar? E isso é um ponto capital, que já é... Então, ele tinha a promessa do filho, né? Ele tinha, durante anos, eles queriam ter filho, né? Eles e Sara, né? Depois, enfim, ele tem toda a questão da fé, tem todo... A gente consegue tirar um monte de ensinamento dessas histórias, né? Mas, depois que ele tem um filho, esse filho de tantos anos, né? Se não me engano, ele tem um filho com 100 anos, uma coisa assim. Deus pede pra ele o filho. Daí você fala, pô, mas que Deus sádico, né? O ateu, né? Faz essa crítica, esse desconstrutivismo aí, Que Deus é esse, né? Que Deus sádico, pô, ele dá um filho e daí pede pra matar o filho. Não, você não tá entendendo a história. Nenhum momento ele queria isso. Nenhum momento ele queria. Uma coisa, já tipifica Jesus, porque, né? Isaac leva a madeira nas costas, ele é o sacrifício. Como Deus deu o seu filho, que levou a madeira nas costas, né? Jesus. E, quando chega lá, né? Pra ser, pra ser sacrificado, é, quando ele levanta, a Bíblia diz que ele levanta o cutelo, né? Enfim, o instrumento de corte, né? Um anjo interrompe ele, né? Porque, basicamente, a ação já tá cumprida, né? Ele já, na mente dele e no coração, ele já, mas ele interrompe e daí aparece o quê? Aparece um cordeiro ali preso, que é usado como sacrifício. Tipifica Jesus, entendeu? Mas, basicamente, é pra ensinar, então, o quê? Não se sacrifica. Depois, em Deuteronômio, de novo, né? Ele fala, Deus abomina isso, sempre abominou. Então, enquanto todas as outras culturas, a cultura grega, cultura babilônica, né? Depois, em Apocalipse ainda, né? A gente já, na Pérsia, já se, enfim, né? Aqui no Ocidente, na época, os Astecas, os Índios, né? Todos sacrificando. Ao longo da, cara, a gente tem registro de sacrifício humano na história, ao longo da, né? Deus fala, não. Entendeu? Então, é diferente, é monoteísmo, é um Deus criador, entendeu? Não é o politeísmo, não são essas várias entidades representadas, não só na natureza, mas em planetas, né? Saturno, Marte, Júpiter, né? É o Deus que transcende isso, né? Então, quando a gente lê em 1º Romanos, Paulo fala, olha, a gente adora o Criador e não adora a criatura. Então, qualquer coisa que não precisa ser simplesmente uma estátua, né? Qualquer coisa que você adorar no lugar de Deus, aquilo vira um ídolo pra você. Pode ser o teu corpo, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus pra você, isso vira um ídolo, né? O teu trabalho, a tua carreira, qualquer coisa. Pode ser material, pode ser abstrata, qualquer coisa que... Deus, na verdade, é o quê? A pessoa, ah, não, mas então Deus é muito... Não, a gente personaliza Deus. Não, Deus é a vida, Deus é a existência em si, né? Então, como que eu vou estar em oposição contra a própria existência, né? Mas é isso que, enfim, existe essa... esse desejo aí de oposição das pessoas quererem, né? Estar em oposição a Deus e oposição a... E daí usam a magia, né? Porque quando você se submete à vontade de Deus, quando você, através de oração, através do Logos, né? Você literalmente está se submetendo, fala assim, olha, eu sou limitado, eu sei lá, vai, eu quero... Ah, eu quero passar na prova de direito o mês que vem. Sim. Deus, né? Me ajuda. Pode ser que eu não... Eu não sei, eu não consigo ver daqui a um mês, dois meses, né? As pessoas vão vidente, vão buscar porque elas querem saber o resultado. Eu não sei. Se eu confio que Deus me ama, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável pra mim, eu vou descansar. Claro, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar e tal, mas, cara, você não... Pode ser, entendeu? Mas eu tenho a confiança de que eu vou fazer o meu melhor. Se isso não acontecer, Deus tem um propósito melhor pra mim. Não é verdade aquela conta, que tem vários filmes que mostram, a pessoa não, sei lá, não pegou o trem, daí depois ele encontrou o amor da sua vida, entendeu? No outro vagão, né? Às vezes você fala, putz, isso não deu certo, daí a oportunidade... Então é isso, Deus fala, calma, você não está vendo, eu estou vendo no macro aqui. Ele vê todo o conjunto. Eu vejo todas as dimensões, você está aqui nas três e quarta, que é o tempo, você está preso aí num fluxo de tempo, você não está... Então você confia em mim. Agora, quando eu não confio, eu falo o quê? Não, eu vou estabelecer o meu poder, eu vou pagar pra alguém fazer um trabalho pra trazer o meu amor em não sei quantos dias, ou então pra prender aquela pessoa, ou então pra eu ter... Entendeu? Eu estou usando uma tecnologia, no caso magia, uma tecnologia metafísica, as pessoas aí podem acreditar ou não, mas isso ao longo da história, o ser humano tem recorrido a isso, de reis e príncipes ao quê? Pra manipular, querer manipular a realidade pra um fim. E tudo bem, é a tal da história do pacto. Só que isso sempre vem com preço, cara. Sempre tem um preço. Mesmo nem que seja um preço causal, aquela história, quem planta furacão, colhe tempestade. Porque o que é poder? Deus é onipotente, Ele que tem todo o poder. Se eu quero tomar o poder pra mim, eu estou usurpando o poder de Deus, eu não estou me submetendo, na verdade é a realidade, né? E eu estou querendo encontrar um atalho, manipular. Você vai ter um resultado. Então, mas quando você fala de magia, ela existe, na verdade. Existe? Existe. É tipo de um atalho, é uma pessoa, em vez de falar com Deus, e esperar o tempo de Deus, fala, não, eu não tenho paciência, eu quero eu controlar a realidade, tentar burlar as leis que Deus colocou. então o que eu faço? Eu, através de um feiticeiro, alguém que tenha essa conexão com espíritos, ou com demônios, ou com, seja lá o que essa pessoa diz, ela vai me dar uma previsão de futuro, vai alterar o futuro, e isso existe. Isso existe. Mas não é contra Deus isso? Óbvio. Como que Deus permite isso? Porque Deus não nos fez robôs. Ele... Não, não, como permite que essas pessoas tenham essa vantagem, entendeu? Não, é... Não, mas ele permite, vamos dizer... Por exemplo... A gente tem que entender que existe a vontade permissiva de Deus. Não, não, você vai entender. É o lance de estudar para passar na prova, certo? Então, digamos que eu estou rezando para Deus, orando para Deus, e você vai num negócio fazer um trabalho para você conseguir essa... passar. Qual é essa diferença? O que você está fazendo no mundo espiritual? O que é que você explicar em cima desse exemplo? É... Eu estou... literalmente isso, buscando... Daí tem gente que fala assim, poxa, mas e aí? Você tem dois jogadores crentes no jogo de futebol, os dois oram, e aí? Deus aí, né? A minha pergunta é isso, você vai conseguir? É... A gente fica limitado a só uma... A gente tem que entender que existem milhões de possibilidades alternativas, né? Pode influenciar no jogo essa sua busca desse atalho? você realmente acionar espíritos ou demônios? Você pode... Com certeza, olha, tem um autor alemão chamado Goethe, tá? Que tem um livro chamado Fausto, que, na verdade, alguns escritores escreveram sobre esse... É quase que um... Não é uma mitologia, mas é quase que uma fábula, que é o quê? Esse cara que é um cientista, isso, né? Ele escreveu no século XVIII, que ele escreve de um cientista da Idade Média, um cientista, um alquimista, na verdade, né? Porque alquimista e cientista é toda a mesma coisa, né? É tudo isso, você manipula a matéria. E ele faz o quê? Ele faz um pacto com Mephistóteis, que é, na verdade, é o... É o... É o Ha-Satã, que é o... Satanás, no original, no hebraico, não é um nome próprio, ele é... Ele é... Significa o opositor, o adversário, né? Ou... Enfim, então, é... Literalmente isso, ele vende a alma, né? Essa história de escrever com sangue, né? E... Por quê? Basicamente, conhecimento é uma forma de poder, né? Com certeza. Se eu quero preservar a minha vida, é uma forma de poder. Na última questão, é poder, tá? Quando a gente vai... Vai afunilando. Vai afunilando, abstraindo, é poder, né? Poder fazer o que eu quero, né? Poder ter dinheiro pra fazer o que eu quero, poder ter o dinheiro pra... Ou poder conquistar a mulher que eu quero, ou poder, né? Enfim, é poder. Então, é basicamente isso, né? E é isso, é você não se submeter ao tempo de Deus, ao processo de Deus, ao que Deus tem pra te ensinar naquele processo, né? Naquele... Porque, novamente, a gente tá preso temporalmente aqui, né? O tempo é a coisa que a gente sofre efeito aqui, né? E a física fala, segundo a lei da termodinâmica, que tudo... Então, muita gente, né? Fala, ah, evolução, estamos evoluindo. Não, a gente tá... A gente tá degringolando. A natureza toda tá decaindo. Que, biblicamente, a gente fala que é o quê? Que isso é o princípio de entropia que entrou na natureza por causa do pecado humano. Porque Deus, né? No que seria conceitualmente o Éden, é um espaço onde essa lei não funciona. Não tem entropia. As coisas não decaem. São eternas. São eternas. Porque Deus é eterno. Deus, ele tá fora do tempo, né? Às vezes é difícil tentar conceitualizar isso, mas imagina uma roda, né? Um aro de bicicleta, né? Ele, assim, deitado, né? Então, você tem o eixo da bicicleta e você tem a roda. Então, o eixo, ele comanda tudo, ele sustenta tudo, mas ele não move. Ele tá parado. O que mexe é a roda. Então, assim... Deus seria esse eixo. É, é. Ele tá fora do tempo. Eu tô tentando uma ilustração, né? É difícil pra gente tentar, né? Conceitualizar isso, mas, assim... Então, a gente tem que entender que, assim, a gente tá aqui num, né? Num fluxo. Onde? Você falou, mas por quê? Porque aqui é o tempo que a gente tem pra exercer as nossas escolhas, né? Quando você tá na presença de Deus, você tá... É como o Paulo falou, ó, depois não vai ter mais fé. Não vai precisar de fé, porque você vai ver. Fé é pra cá. Você não vai precisar mais de... Como é? Sabedoria. É. Minha mulher fala sempre fé é acreditar sem ver. É, mas é isso. É a definição bíblica, né? Aí ela me pede pra ver meu WhatsApp, eu falo, tenha fé. Então, né? Daí quando ela te fala também, não, você pede, não, cadê o extrato do cartão? Ela fala, tenha fé. Mas, é... Mas voltando ao exemplo do estudar pra prova, ou eu vou comprar essa minha vaga através de... desse atalho que é fazendo um trato com... Não, cara, é um preço que você vai pagar em algum momento na tua vida porque o outro lado cobra. Então, mas pode ser que consiga. Sim. Ah, é? Porque você tá, cara, aqui... Você tá alterando a realidade através... Você tá alterando a realidade. Você tá roubando. Você tá roubando. Caramba. O que não é diferente de um ato de roubar fisicamente alguma coisa. É a mesma coisa. Você tá indo contra um princípio moral, só que é um princípio moral espiritual, né? Isso tem um preço. Isso tem um preço. A nossa lei jurídica, ela... A gente tem que entender que existe... A realidade, ela existe metafisicamente, depois ela se manifesta... Ela vem descendo. Ela vai se... Vamos dizer, ela vai se condensando e se materializando. Então, o mundo que a gente vive aqui, o mundo real, né? Isso Platão já falava, entendeu? E Platão, né? Não era nenhum cristão. Mas já a questão da... 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 da teoria das formas, né? Enfim, que o Platão, por exemplo, que uma cadeira... A ideia de uma cadeira é mais... é eterna e não a cadeira... Uma cadeira em si. Essa cadeira aqui, ela vai deslinguir daqui a sei lá quantos anos. A ideia da cadeira, ela é permanente, né? Então, nesse sentido... É... Então, assim, às vezes... A gente tem que entender o quê? Depois do iluminismo, houve um esforço de... secularizar a sociedade, fazer com que as pessoas perdessem a sua ligação, a sua tradição espiritual, para que as pessoas ficassem com essa visão rasa da vida. Que tudo é só matéria, que acaba e que não tem nenhum telos, né? Que grego quer dizer o final da história, não tem uma teleologia. Apesar que eles sabiam, eles tinham para eles, eles guardavam. Agora, para a população, para ser mais fácil de ser controlado, né? Para ser... Vamos emburrecer a população, né? A gente... A gente... Então... A gente tira esse... O que é ensinado na escola do iluminismo, cara, para a gente... Ah, não, a final da... Da Idade das Trevas, agora... Cara, é uma grande mentira. É uma grande mentira. Primeiro, porque, por exemplo, em toda a Idade Média, você tinha grandes cientistas, nunca foi a Idade das Trevas, né? É porque você teve o crescimento da igreja. Então, ah, não, a igreja... Tudo bem, a igreja católica, sim, teve... Extrapolou várias vezes, né? Por isso que houve a reforma, né? Mas... Mas... Não é à toa que todos... Por exemplo, Newton... Newton, cara, o pai da... da física moderna, né? Não... O Einstein é da física contemporânea, né? Ele pegou o modelo do Newton e remodelou com a... relativismo, né? Mas a mecânica clássica é... Newtoniana. Ele era um profundo cabalista, ele era um profundo ocultista. O Newton estudava escatologia, ele... Por quê? Porque ele sabia... o Voltaire era um cara que... Só que ele era totalmente oposto ao cristianismo, né? Da Vinci... Todos, cara. Da Vinci cita o Vitruvius, o homem vitruviano, que era também... Todos tinham esse... Porque esse conhecimento era reservado. Eles falam assim, não, a gente não... Não é pra... Não é pra... Pra... Pro povo. Não é pra pebe... Pra... Plebe. Diferente do cristianismo. O cristianismo sempre foi aberto. Ele nunca foi oculto. Nunca foi, né? Você não tinha que ter uma iniciação, por exemplo, Pitágoras, que a gente... Na escola a gente aprende, né? Teorema pitagórico, que na verdade agora já viram que os babilônicos mais de mil anos antes de Pitágoras já tinham o teorema, né? Caramba. A gente acha que a gente é esperto agora, né? Enfim. Ele tinha uma... Era uma escola... Uma escola de iniciação. Você tinha que ficar cinco anos em voto de silêncio pra entrar na escola pitagórica. Então era oculto. Era de ocultismo. Por quê? Porque lidava com metafísica. Quando a gente vê matemática, no fim, no fundo, é metafísica, cara. Física. Tudo isso você... E agora a física quântica conta... Cada vez mais eles usam terminologia religiosa e espiritual, entendeu? Cada vez mais. Você começa porque, na verdade, eles sempre souberam. Então, vou citar aqui a Royal Society, que foi a primeira instituição, vamos dizer, científica contemporânea, foi fundada só por maçons e por Rosa Cruzes. O Erasmus Darwin, que era avô do Darwin, ele era da Sociedade Lunar, Lunar Society, além de ser maçom e tal. Então, todo esse conhecimento hermético, vamos dizer, esotérico, eles tinham, mas eles começaram a introduzir na população, para a grande massa, isso, materialismo, materialismo, entendeu? E, cara, se você tira o princípio, porque a ciência não lida com ética e com moral, isso é do campo da religião. A ciência, ela não, ela fala de que é essa matéria, mas ela... Não é bom ou ruim. Não, não fala assim para você, se você é bom ou ruim, você trair sua mulher ou não. Ela não abarca. Quem lida com isso é a religião. Então, é muito mais fácil você mudar uma cultura toda, você dominar, se você seculariza a população. É muito mais fácil dela ser consumista, ela não tem objetivos maiores, nem morais, ela é muito mais fácil de ser dominada, ela fica presa no hedonismo, a tal do pão e circo. Ela fica dependente de coisas mais fáceis, entendeu? Comida, diversão, quer dizer, você não tem princípios que o cara quer almejar, valores, destitui a população disso, é muito mais para você controlar, entendeu? Então, enfim, estou tentando fazer aqui um resumão, assim, mas, cara, é isso, e o que a gente está vendo agora, isso é elevado à quinta potência, porque a gente está vivendo em momentos onde, vamos dizer, a infraestrutura física... Mas você falou uma coisa que a partir do momento ela sempre existiu, mas a partir do momento ela foi deixada de lado e convenceu o povo de falar, cara, não existe, isso é ciência, é razão, mundo espiritual não existe, estão viajando, só que algumas pessoas sempre mantiveram esse poder oculto, secreto, e manipularam isso até hoje. Por que você acha que... Cara, é tão óbvio que as pessoas... Por que os caras decidiram botar na nota do dólar aqueles símbolos? O triângulo com o olho? Não, é uma pirâmide com 13 degraus e um olho que está desconectado da matéria. Como assim? É uma pirâmide material, de tijolo. o olho, o cume, o ápice, ele está desconectado da pirâmide. É verdade. Ele não é... Isso quer dizer o quê? Dessa elite que está desconectada? É isso? Não, que essa elite ela responde a uma entidade que não é desse mundo e não é material. Eu não lembro da imagem, depois você dá uma olhada, a pirâmide está cortada? Está cortada. Ah, depois coloca aí para a gente, caramba. Queria ver essa imagem do dólar aí. Então, no dólar tem muita coisa codificada ali. É do Iluminati isso? Sim, que é mais antigo também, que cara, é isso, você tem, ao longo da história a gente pode pegar várias tradições isoladas, mas que... Sempre teve isso. Sempre teve. Sempre teve. E que, mais recentemente, vamos dizer, a teosofia no final, na virada do século XIX para XX, ela tentou meio que abarcar, a Badam Blavatsky, ela tentou abarcar todo esse conhecimento de várias tradições diferentes numa seita, vamos dizer assim, e que é a precursora do que hoje é a... vamos dizer, é a... a Lucius Trust, tá? A Badam Blavatsky, ela tinha uma discípula chamada N.B. Sand, as duas criaram uma editora chamada Lucifer Trust, Lucifer Trust, só que o nome era muito óbvio, então eles mudaram para Lucius Trust, isso já na Primeira Guerra Mundial, quando havia a Liga das Nações, já influenciou, o Lucius Trust já fazia publicações para a Liga das Nações, né, e depois, quando nós, depois da Segunda Guerra, a Liga das Nações virou a ONU, aí já, na década de 40, a Alice Bay, o que era também discípula das duas, mas a Madame Blavatsky já tinha morrido, ela, ela, né, então basicamente se você, todo o escritório da ONU no mundo, vamos dizer, o conselheiro, da mesma forma que a Organização Mundial de Saúde cuida da parte de saúde pública, você tem, você tem uma parte espiritual da ONU é a Lucifer Trust, então todo o escritório da ONU no mundo, você tem, tem um escritóriozinho da Lucifer Trust, você tem site da Lucifer Trust, se você ler os, né, os material, acha, acha, entendeu? Lucius Trust, e enfim, então a gente entende que essa questão da globalização, antes de ser geopolítica, é espiritual, cara, essa direção do novo governo global, eu tenho um canalzinho no YouTube que eu, por exemplo, eu gosto muito de pegar livros e ler o livro, né, pras pessoas no ar, assim, então eu peguei o livro do, por exemplo, H.G. Wells, que era um socialista fabiano, sociedade fabiana era o socialismo inglês, com, que tinha ligação com o Golden Dawn, que era uma sociedade secreta, com pessoas como, né, o Bernard Shaw, o Julian Huxley e o Aldous Huxley, os dois irmãos eram da sociedade fabiana, o... Do Admirável Mundo Novo. Exato. Então, como que ele, em 1932, ele sabia, ele tava descrevendo o mundo que a gente tá encaminhando, porque era um plano deles, então tem dois livros que eu li do, do H.G. Wells, que é o cara que escreveu Guerra dos Mundos, que escreveu Guerra da... Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, o que que ele tá escrevendo ali? Inclusive, ele é o cara que... Primeiro o cara que falou do conceito de uma bomba atômica em ficção, tem dois livros que aí não é ficção científica, que é um chamado Nova Ordem Mundial e o outro chamado Conspiração Aberta. De quem? Do H.G. Wells. Ah, é? É. Ele fala literalmente, cara, essa conspiração aberta é de uma nova religião secular pro comunismo global, pra implementação do... Então, e no Nova Ordem Mundial, ele fala, Nova Ordem Mundial é isso, é a implementação do comunismo global. De uma só nação, o que que é? Isso, porque, cara, e aí se a gente tem a base bíblica pra gente somar, é o que a Bíblia diz, é o que a gente lê em Apocalipse, que é o quê? É um único sistema de governo com um sistema financeiro, um sistema político e um sistema religioso, que vai ser controlado por um cara que vai se opor a Deus e vai se apresentar como Deus, porque anti, em grego, não quer dizer só contra, quer dizer no lugar, um anticristo. Entendeu? Então, é pra isso que a gente é um cara que aparentemente é bom, ele não vai se apresentar como um tirano. Claro que não, cara. Quem que ele vai comprar um cara que... Ao contrário, a Bíblia diz que ele vai ser um cara extremamente carismático. Eu digo assim, imagino que vai ser tipo, se juntar o Lula e o Bolsonaro num cara, o Obama e o Trump num cara, pra agradar todo mundo. E quem não... A Bíblia diz assim que se fosse possível até os eleitos seriam enganados, né? Então, quem não... Não por si só conhecer a Bíblia e o que a Bíblia diz, né? E um terço da Bíblia é profecia e tem o que... Cara, o Estado de Israel voltar a existir depois de dois mil anos, isso é um cumprimento profético, isso é cumprimento de Isaías. Poderá uma nação voltar a nascer em um dia em 14 de maio de 1948, Israel volta do nada, com a mesma língua, entendeu? Então... Mas aí falta também o Templo de Salomão ser reerdido. O terceiro templo, exato. Mas que já tem instituto... Está debaixo do... Está tudo pronto. O instituto do templo já construiu, ele está todo premoldado. Você sabe embaixo do que ele está, né? O que você disse? O templo onde fica. Bom, tem especulações, né? É. Mas se for, você sabe a treta que vai ser para... Então, mas aí, cara, exatamente o que diz Daniel 9, que é talvez o livro mais escatológico do Velho Testamento, né? Daniel todo, inclusive, não só nos capítulos finais, mas, por exemplo, Nabucodonosor já é uma... Já é um modelo, mais ou menos, desse governo totalitário, onde você tem um líder global que quer ser idolatrado. Inclusive, ele exige, né, que eles adorem a estátua de Nabucodonosor, senão você seria, né, lançado aos leões, no caso do... Desculpa, Cedraque, Mesaque e Abdenego. Em inglês, a altura dele é seis côvados e 66 peças, se não me engano, da estátua que era. Enfim, tem toda uma simbologia. A Bíblia usa muita tipologia, né? Mas, enfim, a gente remonta à Torre de Babel, né? Nimrod era um proto-anticristo. Era um governo global. antes, né, porque quando a gente lê em Gênesis 10, Deus fala o quê? Que ele vai dispersar os povos, ele vai confundir as línguas. Era um governo global. Era um governo global. E ele era um... Ele era o quê? Ele queria fazer guerra contra Deus, né? Usar de tecnologia e fazer guerra. Nós vamos invadir o céu e vamos fazer guerra contra Deus. Inclusive, você tem o... o Gilgamesh é a tradição babilônica que fala do mesmo cara, né? Que, dependendo dos teólogos, citam que ele seria um descendente de Néfilim, o próprio Nimrod. Ah, é? É. Porque, outra questão, né, que é, muita igreja não prega isso porque muita gente não conhece, mas talvez porque também são assuntos um pouco mais... As pessoas podem achar cabeludo, né? O fato do dilúvio era exatamente pra Deus destruir uma corrupção genética que tinha que... que tava acontecendo. Que era dos Néfilis e dos gigantes? Exato. Quando você... Quando você lê que Noé, ele era íntegro em suas gerações, no original, Tomim, no hebraico, quer dizer que ele era geni... Não só moralmente puro, ele era geneticamente puro. A genética dele não tinha sido corrompida. Então a gente entende também... Então tinha uma linhagem de seres originados da junção de anjos com humanos. Sim. Olha, por que que em todas as... Em todas as mitologias a gente tem sempre essa intersecção de... Semideuses. Semideuses, titãs, quimeras, né, de experiências genéticas, assim, né? Então, no panteão greco-romano, na tradição egípcia, né, babilônica também, você tem sempre essa... Porque... E não é só, eu estou falando do modelo bíblico, se você for estudar tudo o que os esotéricos dizem, eles sempre falam do mundo pré-diluviano, tá? E... Antes do dilúvio, o pré-diluvio... Então, a questão de Atlântida, tudo isso, esse mundo tecnologicamente avançado, antes do dilúvio, tá? Francis Bacon escreveu um livro no século XV, chamado The New Atlantis, falando que os Estados Unidos, ele seria uma nova Atlântida, né? Ah, é? É, inclusive que eles iriam conduzir o governo pra exatamente fazer com que os Estados Unidos fosse uma nova Atlântida. É... Então, então, assim, cara, é muita história, porque a gente tá falando da história da humanidade, mas aí, daí você entende, por que que Jesus, em Mateus 24, quando ele fala que os últimos dias seriam iguais aos dias de Noé? Ah, é? É. Então, o que que a gente vê hoje, né, a gente tá se aproximando do que era o mundo antediluviano, antes do dilúvio. Exato. De uma tecnologia, de um encaminhamento pra um... E principalmente a corrupção do ser humano, do que é o ser humano. A gente tem que entender que o ser humano é sagrado pra Deus, né? A imagem semelhança. o imago Deus, né? O que que a gente tem visto hoje, cara, é a... fisicamente, inclusive, né, body modification, é a perversão da imagem humana, né? É isso, é literalmente corromper a imagem do homem. O Ha-Satã, ele não consegue fazer nada contra Deus, ele faz contra a criação de Deus, ele tenta atacar Deus através do homem, né, de nos atacar. Então, assim, e cara, o que não caiu ainda a ficha pras pessoas é que o que eles querem a longo prazo é assustador. Vou citar um caso, né? Por exemplo, tem uma... um documento, tá? O pessoal pode pesquisar também, é oficial do governo canadense chamado... como que é? Biotecnologia, convergência da biote... Eu tô traduzindo em inglês aqui, convergência da biotecnologia, tá? Oficial do governo canadense, onde você lê o que eles estão falando, você fala assim, nós vamos modificar a gente já tem tecnologia pra modificar o conceito do ser humano, a gente agora vai... Vamos continuar na evolução, nós vamos... Entendeu? Isso é basicamente a tal do transumanismo, né? Saiu um... No meu canalzinho lá, eu dei uma matéria que saiu semana passada da revista do MIT, tá? MIT Oficial, sobre o Jeff Bezos que ele fundou lá em Palo Alto, lá no Vale do Silício, junto com um outro bilionário lá, chamado, acho que é... Como é? Altos alguma coisa, Altos Palos, eu acho uma startup pra buscar imortalidade. Então você fala, peraí, por que o cara aqui não seria ateísta? Não, a gente quer buscar imortalidade, né? Então a gente tá vendo isso, manipulação genética, o governo, né? Porque eu dei uma entrevista pro Bolsonaro, pro Eduardo Bolsonaro, esses sitezinhos mundo, enfim, pagos pela esquerda, né? Começaram, as teorias de conspiração que o Felipe Fogas bolsonarista. Tá bom, o governo americano autorizou a pesquisa de quimera, né? Porque eu falei de quimera. O que é quimera? Quimera, o conceito clássico é isso, é uma mistura de genética de dois seres diferentes. Ah, é? É. Então o que mais existe? Já tem rato com orelha humana, né? Agora em Wuhan, lá, a pesquisa... Bom, não sei se você quer entrar nessa história aí, mas humanizaram ratos pra testar o vírus que foi modificado, a médica chinesa lá. Isso, o Anthony Fauci vazou os e-mails dele que ele usou dinheiro público americano dos... Dinheiro de imposto pra subvencionar o ganho de função do vírus lá em Wuhan. Entendi. O ganho de função patológico. Tiraram o vírus da natureza, modificaram ele geneticamente pra ele ser patológico contra o ser humano. Entendi. Então, cara, é isso. A gente tá no que Jesus diz que é as dores de parto, que antecede a tribulação. A tribulação são sete anos finais que é ligado com as setenta semanas de Daniel. Três anos e meio da... É. Você tem três anos e meio onde o... que marca, vamos dizer, a grande virada, porque assim, voltando a Daniel 9, o anticristo vai fazer um pacto com as nações. Eu acredito que vai ser pós uma terceira guerra mundial ou algum grande conflito no Oriente Médio. Onde ele vai ser o cara que vai trazer as soluções. Se a gente já tá em crise agora, em crise de alimento no mundo inteiro, em crise de commodity, a gente tá em crise de... Água daqui a pouco. Esse cara, ele vai aparecer como o salvador da paz. A solução. A solução. Tanto que os judeus vão... Porque o conceito que os judeus têm do Messias é que ele seria um líder político. Eles esperavam um cara como Davi, na época, inclusive, no Império Romano, pra libertar eles do Império Romano. Por isso que eles não viam nem Jesus essa figura. Apesar de Jesus estar descrito em Isaías 53, em várias passagens, não só Isaías 53, enfim. Ele precisava... Se ele trouxesse um juízo antes de redimir a humanidade, ninguém sobrava. Quem ia ser justo perante Deus se ele viesse como juízo? Então, primeiro, ele morreu, se ofereceu pra que a gente pudesse ter salvação, se conectar a Deus e aí sim ele vai passar a régua. A Bíblia diz que Deus é longânimo, ele espera, espera, mas você falou, mas e aí, não tem uma justiça? A justiça vai vir. A justiça vai vir, a conta vai chegar. E pra todo mundo, independente, quando você morreu, bateu as botas, vai chegar pra você, entendeu? Não precisa ser lá na frente. mas enfim, enfim, daí ele, quando ele assina, eu acredito que, não só acredito que tem base bíblica, mas que a igreja vai ser arrebatada antes do começo da tribulação, porque o que marca o começo da tribulação é exatamente quando... É o arrebatamento? Não. É o anticristo assinar esse pacto com os judeus. Ah, é? É. Isso começa a tribulação. Tá. Aí você tem três anos e meio de... Uma falsa paz. Uma falsa paz, esse cara sendo... E aí o jogo vira exatamente quando... Aí sim, eu imagino que junto com essa guerra, junto com esse contexto todo, quando ele virar esse líder global, aí ele vai autorizar a construção do terceiro templo. E aí o que denota é quando ele, com três anos e meio, ele entrar no templo pra querer ser adorado como Deus. E aí junto vem a questão da marca da besta. Aí você vai ter um sistema tecnológico, né? de biossegurança, de todo mundo. Só que as pessoas vão conscientemente escolher ou não. Tanto que a Bíblia diz que tem os mártires da tribulação, são as pessoas que não vão querer e vão ser decapitadas. Em Apocalipse 14 fala que literalmente elas vão... Decapitadas, vão pagar com o sangue. Então hoje, por exemplo, se você tem fé, é pela graça que você é salvo. Você não precisa dar com a minha vida naquela época, não. Durante a tribulação você pode ser salvo, mas você vai ter que pagar com a sua vida. E posso estar enganado, mas também o Espírito Santo não vai estar mais aqui e a pessoa vai ter que acreditar pela cabeça, não mais vai ter contato com... É, a gente lê em 2 Tessalonicenses 2 que Paulo fala, né? Que o restrainer, em inglês, que é aquele que detém a operação do mal, que ele vai se afastar. É mais ou menos... Porque a gente tem que entender o seguinte, aquela época não vai ser o juízo do diabo, não vai ser o... Sim, é o juízo de Deus. A Terra vai passar por sete anos, como Jesus fala que nunca houve uma época igual àquela que se não fosse encurtado, não sobraria carne nenhuma sobre a Terra. Não ia restar ninguém. Porque aí é Deus julgando. Esses sete anos... Você tem as sete trombetas, as sete taças, os sete selos, né? Sete selos, sete trombetas, sete taças, né? É Deus julgando. Então, por exemplo, tem um asteroide, tá? Tá registrado. Tem um terço da população morre. Então, imagina, sei lá, dois bilhões de pessoas morrendo. Tem um anjo que fala, não é que a Bíblia usa essa linguagem simbólica, né? Mas assim, que o sol irá aquecer, que as pessoas irão... Imagina se falam de aquecimento global. Tem ideia? Que o sol vai aquecer, aquecer. Diz que as pessoas irão buscar a morte, que a morte irá fugir das pessoas, que as pessoas vão tentar se suicidar, não vão conseguir. Então, assim, vai ser um tempo que... É difícil a gente conceber. Inclusive, imagina o João, o apóstolo João, que teve a Revolução. Há dois meses atrás, ele tinha uma dificuldade até de descrever a linguagem dele, né? Então, mas o que a gente está vendo nessa questão de tecnologia? O que que... Então, cara, de dois anos pra cá, o que que a nossa vida já mudou? O que que... Por que que eles falam ah, o novo normal é uma nova realidade pra você? E o que que eles têm pra frente? Olha, a Mercedes-Benz, cara, acabou de sair um carro novo da Mercedes que você se conecta no teu cérebro igual a Matrix. Você fala, hã? Peraí, você tá de sacanagem? Não, oficial da Mercedes. O carro onde você... Peraí, virou normal, é como se fosse... Então, é toda essa questão de internet das coisas, internet dos corpos, né? BCI, Brain Computer Interface, interface computador cérebro. Cara, eles estão... É que, novamente, eles têm que ir lentamente porque senão tem... A gente não aguenta, né? A sociedade, ela não... Você pira. Então, eles vão... O que chamam de programação preventiva. Vão aos poucos, assim, arte, um filme aqui, lançando os conceitos pra pessoa... Ah, eu vi no filme. Então, muita gente fala... Eu pego matéria de jornal ou matéria científica e eu falo lá no vídeo, a pessoa, às vezes, fala, ah, eu vi no Black Mirror. Não, não é Black Mirror. Isso é... É que, novamente, os departamentos de pesquisa, os caras têm coisas... 30, 40 anos na frente que eles vão lançando aos poucos. Por exemplo, micro-ondas, essa tecnologia você tinha na Segunda Guerra Mundial. Teflon, tudo isso você tinha na Segunda Guerra Mundial. Só que, pra gente, parece muito tempo, mas se você pegar numa escala temporal, 30 anos não é nada. 70 anos é uma vida, não é nada. Então, os caras têm uma agenda. O que a gente pode ver, assim, vamos dizer, Jesus falou, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o filho, só o pai. nessa coisa de ficar tentando acertar, vai ser em 2025 e tal, eu acho... Não é que eu acho furado, isso não é bíblico, isso é errado. O que a gente tem que fazer é ver o sinal dos tempos. Jesus, ele fala, olha, vocês têm que ser como a tribo de Isaacar que sabe ler os sinais dos tempos. Ele fala, se vocês veem que o céu está de uma cor vermelha, vocês sabem que vai chover. Então, vocês têm que ficar prestando atenção nos acontecimentos. e é isso que a gente vê, o padrão das coisas, profecias bíblicas. Então, por exemplo, Gog e Magog, você vê o tabuleiro de xadrez no Oriente Médio pronto, você vê ali a Rússia na fronteira com a Síria. Pô, quando que a Rússia veio lá de cima? Porque é um dos países que faz parte da coligação de Ezequiel 38 da guerra de Gog e Magog. Turquia, Irã, entendeu? Você vê os países os países árabes que fizeram acordo com Israel, através dos Abraham acordos, assim que você fala, peraí, são muçulmanos, mas fizeram acordo com Israel porque nessa profecia de Ezequiel diz que você tem esses países que vão, não vão em contra porque eles nem têm poder, mas eles vão se colocar, eles não vão fazer parte da coligação dos países que vão atacar Israel. Outra coisa, os Estados Unidos saíram de cena, os Estados Unidos eram o grande protetor de Israel historicamente. Nos Estados Unidos a gente está vendo o quê? A derrocada dos Estados Unidos. Por quê? Porque Israel vai estar sozinho, ninguém vai vir ao socorro de Israel. A profecia diz que vai ser um milagre, mais ou menos como a Guerra dos Seis Dias que tem muitos relatos que foi meio milagroso. Porque o Israel foi contra a Egita, foi contra a Jordânia, foi contra a Síria, foi contra o Líbano, se eu não me engano, um monte de país com um monte de exército. Enfim, então, cara, a gente está vivendo tempos proféticos, entendeu? E claro que... Mas ainda não foram abertos os selos. Não, não, isso é... Isso é depois, é na tribulação. Isso é na tribulação. O que a gente vive é quando... Mas, por exemplo, essas guerras... Jesus já falava que eram as dores de parto. Isso era o quê? Ele fala, olha, nos últimos dias viram guerras e rumores de guerras, povos contra povos, terremotos, peste, mas isso ainda não é o final. Isso é o quê? Ele compara a mulher que ainda não teve o parto, mas ela está o quê? Ela já está tendo contração. Entendi. Então, assim, como que é? E vai acelerando, né? É, cada vez vai ficando... Cada vez vai ficando mais próximo e mais intenso. O que a gente está... Abre e fecha, abre e fecha. Enfim, se a gente quiser ter uma ideia temporalmente, a gente vê pelo lado deles. Então, você vê que toda hora eles estão falando 2030, 2030, né? O Fórum Econômico Mundial teve um vídeo de 2017 falando, ah, a gente tem oito pontos que a gente quer alcançar até 2030. 2030 é um ano meio emblemático, então? Sim, porque eles mesmos estabelecem essas coisas. A agenda de sustentabilidade da ONU 2030. Você tem vários dessas organizações supranacionais sempre apontando para 2030. Aí, não sei, aí é especulação, né? Não sei, mas assim... Talvez 2030 seja o começo da tribulação? Não sei, tem uma coisa interessante, né? Bom, a Bíblia fala de um asteroide em Apocalipse, né? Mas não tem a palavra asteroide? Tem, no original, no grego, é como se fosse a palavra para asteroide. É a mesma palavra, é. Não existia esse conhecimento na época? Existia? Sim. É que você fala, ah, vai ter... Uma pedra no céu? É, é. Vai cair uma montanha no mar e tal. Absinto, né? Vai ter um asteroide chamado Apophis, tá? Que, engraçado ou não, é o nome que os astrônomos dão para... Dentro da NASA, principalmente para todos os programas espaciais, são sempre nomes ocultos, né? Osíris, Saturno... Enfim, então é Apophis, que é o deus egípcio da destruição, que ele está para passar tão perto da Terra que eles falam que vai passar entre a órbita dos satélites, a Terra e a órbita dos satélites, imagina. Que? É. Então, se os caras já encontraram esse negócio que está... Quantos anos luz da Terra? Porque está 10 anos longe da gente. Mas que... Imagina o cálculo que eles... A NASA falou, ah, não, não vai passar, não vai atingir, mas vai passar tão perto que vai passar dentro da órbita dos satélites e da Terra, cara. Como? Isso aí é... E está marcado para passar no dia 13 de abril de 2029. E dia 13... E nessa data, cai numa data de um calendário, de uma festa hebraica. Se eu não me engano, eu não sei se é a festa das trombetas, mas é uma festa hebraica, né? Enfim, agora uma outra coisa interessante que eu também... Isso daí já está... A gente pode checar... Pode, tudo isso que estou falando vocês podem procurar na internet. O asteroide que está numa rota que vai passar muito perto. E qualquer coisa pode alterar a órbita disso daí. Óbvio. Para mais perto ou para mais longe, né? Aí você fala, por que os CEOs do mundo inteiro estão comprando bunker na Nova Zelândia? Você já viu? Já liu essa matéria, não? Os caras já têm rota de fuga. Os caras, por exemplo, do Vale do Silício, todos comprando bunker na Nova Zelândia. Caramba. O que ele sabe, né? Enfim, o que mais? A matéria agora, há pouco tempo do... Que os bancos, né? Você tem, novamente, o Banco Mundial, você tem o Banco de Acordos Internacionais, você tem várias instituições financeiras, né? Você quer saber, fica de olho nos banqueiros, cara. Já estão falando que até 2025 vai ter... Não vai ter mais moeda-papel. Vai ser completamente digital. Digital. Toda a questão, né? Agora, El Salvador foi... Já instituiu o Bitcoin como moeda local. Teve um monte de repercussão lá. A China já também lançou a sua moeda, né? Só que qual que é a pegadinha da moeda chinesa? Ela expira. Ela tem um prazo de validade. Então, vou te dar um resumo, tá? Pessoal, podem me chamar de louco, mas guarda o que eu vou falar. Vamos ver daqui a um ano, dois anos, né? O que eles estão vendendo pra gente agora? Bom, criamos uma crise, pandemia, fecha tudo, quebra a economia, né? Pequeno empresário, todo mundo... Vamos tendo quarentenas, ondas de quarentenas, até que todo mundo dependa do governo. Todo mundo dependa do Estado. Nos Estados Unidos, inclusive, tem pessoas com escassez de mão de obra porque os trabalhadores ficaram na quarentena e quando abriu os caras não querem voltar a trabalhar em restaurante, né? Por quê? Porque ficaram em casa ganhando dinheiro. Ah, tá. Pra que eu vou voltar trabalhar em restaurante? Ficaram em casa jogando, coçando, jogando videogame, ganhando, por que eu vou trabalhar? E aí, o que eles entram? Então, a gente vai ter que trazer a automatização, que era um problema, que quando você lê os livros, por exemplo, do Banco do Clube de Roma, como o Limites do Crescimento, um livro de 72, que eu li também pro pessoal, ele já falava como que a gente vai... Era um grande pepino. Ele falava, a população vai se rebelar. Como que a gente substitui uma massa enorme de trabalhadores? O pessoal, além de ficar ocioso, daí não é à toa que ele está... Um fluxo enorme de droga e está uma crise de opióides nos Estados Unidos, o pessoal morrendo, se suicidando com overdose. Mas é um problema de engenharia social. Como que a gente faz com esse bando de gente aí? E não é só trabalhador de empresa metalúrgica, de indústria pesada, não. Hospital, você vê, cara, os avanços de robótica, a maioria dos primeiros empregos para jovem, o que que é? Chapeiro de trabalhar num fast food. Tudo automatizado. Tudo automatização. É isso. Então, vão automatizar tudo. Vão, então, estabelecer renda básica universal. A gente tem um monte. O Andrew Yang, que era um candidato democrata americano, que, na verdade, deixaram ele correr nas primárias democratas para a presidência nessa última eleição, só para trazer esse assunto à tona. Meio que para popularizar esse assunto para a população. porque, óbvio, o cara nunca tinha chance nenhuma, mas foi passando nos debates. Então, as pessoas, ah, renda básica universal. Quem nunca tinha ouvido, ah, renda básica universal. É isso, porque isso já tem na China. E você ficar em casa ganhando. Só que, né, o governo é o teu patrão. Claro, uma hora ele pode tirar, pode diminuir, pode aumentar. Como é na China? Como é na China? A China já, em 2018, eu fiz um vídeo falando sobre o crédito social no chinês e que basicamente era o modelo onde eles, porque é partido comunista, ninguém tem direito trabalhista, direitos humanos nenhum, eles podiam implementar o que eles queriam. Então, é isso já, já monitoramento total das redes sociais. É o que, é o que eu falava assim, eu na época não sabia como que eles iam exportar isso para o Ocidente, porque a princípio a gente, né, nós temos instituições democráticas, né? Como que eles estão importando? uma doença, um problema de saúde, aí todo mundo abre mão das suas, não que não exista, mas foi o que foi criado, foi criado, né? E tem, a gente pode entrar nisso aí detalhadamente, desde Fundação Rockefeller, né, em 2010 eles têm um documento ali já prevendo, chamado Lockstep, quer dizer, tem várias páginas, uma dos tópicos é a próxima, a pandemia que vai vir, né? Enfim, então é o que? a gente está vendo é a implementação do estado de biossegurança onde o controle da população vai estar, vai ser num nível de consumo que agora, outra coisa que eles já estão implementando que vai vir junto com a carteira de vacinação é a tal da mesada de carbono, é o Carbon Allowance, tá? Vamos falar assim, olha, você por mês vai ter uma quantidade de X de carbono que você pode consumir, tá? Você não pode consumir além disso, então eles vão controlar literalmente e já tem... Controlar o quê? Controlar o que você come, o que você veste, o que você consome, acabou a iniciativa privada, acabou a propriedade privada, o primeiro ponto desse vídeo do Foro Econômico Mundial que eu te falei é você não vai ter nada e você vai ser feliz, você fala, eu não vou ter nada? Como assim? Se eu não tenho nada, quem que vai ter tudo? O estado? O que a gente está caminhando é um estado que é essa mistura de corporação que é a tecnocracia. Antigamente o que acontecia? A gente tinha HDs e HDs com todas as fotos, vídeos e tudo mais, agora eu falo, não, deixa aqui na nuvem, pega aqui, antigamente tinha filme VHS e depois DVD, digitalização de tudo. Assina aqui os canais streaming, está tudo aqui, quando você quiser você pega, mas não é nada seu mais, você parou de pagar, você não assiste mais. Qual que é o próximo passo? Não é só a digitalização de todo o conteúdo, é a digitalização da gente, das nossas relações, a gente já está vivendo isso. Tudo é teleconferência, é teleaula, telemedicina, a gente está vivendo uma digitalização, porque tudo que fica no virtual tem controle, é controlável, é rastreável. Se eu encontro com você numa praça, a gente conversou, agora se eu entro com você num chat, está registrado, está gravado, é censurável, é editável, inclusive agora o governo australiano, agora semana passada declarou que ele tem autoridade para cancelar as contas de qualquer pessoa, qualquer conta social que pode invadir e pode alterar as contas de qualquer cidadão. Caramba. Tá? Daí você me fala, peraí, isso é China ou isso é Austrália? O que que a Nova Zelândia, os países do Commonwealth, que eram as ex-colônias britânicas, cara, você está vendo uma implementação totalitarista absurda, eles fizeram já na Austrália agora campo de concentração, igual na China tem o dos yugurs, e do Falongong para os cristãos, que ninguém fala dos cristãos, falam só da minoria islâmica, os yugurs. A Austrália está fazendo campo de concentração. Mês atrás vazou no congresso canadense, lá congressistas falando também de resolução de criar campo de concentração. Cara, mas falando a questão, e agora, de realidade virtual, de realidade aumentada, para a gente que cresceu sem isso, é uma coisa, agora para uma criança que cresceu nisso, com o que eles estão trazendo, a Raiban fez agora uma parceria, eu não lembro, acho que com o Facebook, com a Microsoft, do Oculus, Raiban com realidade aumentada. Quando a criança, uma criança, crescer e passar nesse mundo que ele está andando, eles fizeram o teste há alguns anos atrás, o lance do Pikachu, do Pokémon, aquilo era um teste, para ver como a população iria reagir, você viu os caras na rua, deixando emprego, indo lá atrás do Pokémon, e quando todo mundo viver imerso nisso, a realidade que a gente vive, o cara não vai querer viver na realidade, porque a realidade aumentada é muito mais legal, é muito mais legal, o cara não vai querer, ele não vai querer, da mesma forma que você não sai de casa sem o celular, o cara não vai querer sair sem o óculos. Da mesma forma que muita gente prefere a versão com filtros do Instagram do que só a versão real. A gente já está vendo isso, isso é feito de propósito, isso não é à toa, meninas lindas alterando. Para ficar parecida com os filtros. Cara, novamente, ainda não caiu a ficha, vai acabar de estrear nos Estados Unidos um desses programas de cantor, chamado Alter Ego, que o cantor ele aparece, o que aparece é o alter ego do cantor. Ah, é um avatar. É um avatar do cantor. E para popularizar. E aí vai ter as histórias, não, porque eu não me identifico com... E o que eles estão fazendo? Com que você, com essa nova geração, não se identifique com a sua biologia. Toda a questão de ideologia de gênero, papapá. Então, eu ia falar, citar o... Tem um cara chamado Martin Rothblatt, que é um bilionário, CEO, ele criou a Rádio Sirius nos Estados Unidos, um cara bilionário, tem um monte de patente, o cara é... Ele, com 40 anos, ele fez a transição, virou Martina Rothblatt, tá? E ele tem um livro que está à venda na Amazon chamado From Transgender to Transhumanism. Então, primeiro, a gente desensibiliza você, primeiro, com o teu gênero, é a forma mais fácil. Depois, a gente vai levando para o transhumanismo, para você perder... A humanidade. A humanidade. Você cada vez se identificar menos com o teu corpo. Inclusive, já tem grupos ali na Inglaterra, por exemplo, de biohackers, que falam isso. Eu não gosto de ser humano, de ter mão. Eu quero ser um ser que vive no mundo virtual. Eu quero a desvirtualização. Isso, se a gente for trazer na parte metafísica, isso é basicamente gnose. A gnose fala que o que Deus criou é mal. Que Deus, na verdade, o Deus criador bíblico, ele é mal. A criação é má. E que aprisiona o homem, que nós somos presos aqui. E que, na verdade, Lúcifer é o emancipador do homem, que é o Prometeus, que rouba a tecnologia e dá tecnologia porque o homem se rebele e o homem chega ao status de Deus, à apoteose, através da tecnologia. Então, a Bíblia, são dois caminhos, é o caminho da vida e o caminho da morte. A Bíblia fala aqui, você pode chegar à teose, que é você vai estar inserido em Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. O Espírito Santo habita dentro da gente, a gente vai ser transformado e a gente é o corpo de Cristo, a gente vai ser deificado. Qual que é o outro lado? Fala assim, não, é a apoteose, você chega à, vamos dizer, à imortalidade, ao status de Deus pela tecnologia. Se a gente junta isso com a questão de inteligência artificial, é muita coisa. mas o que a gente está vendo, que novamente as pessoas ainda não entenderam como a nossa vida, o grande reset que o Fórum Econômico Mundial publicou ano passado, que é uma grande desruptura global, não é só econômica, não é só política. O buraco é muito mais embaixo. Claro, tem a questão de controle populacional, porque a forma mais fácil de você fazer com que o pessoal não reproduza é que o pessoal não tenha sexo. Porque, olha só o lema nos anos 60 das feministas é o quê? O futuro é feminino. Outro dia, eu vi num post americano que o feminino estava riscado e embaixo estava non-binary. O futuro é non-binary, quer dizer. Então, é isso. Você vê um monte de jovem que, por exemplo, no Japão, casa com anime, casa com holograma. Não tem sexo, você vê. O Japão, por exemplo, é um país que está com problema demográfico. Enfim, eu estou desandando aqui, mas, cara, e é isso, essa mudança do ser humano, entendeu? Isso que, para mim, é muito... E que está ligado a essa questão da marca, dessa tecnologia. A marca da besta, essa marca que vai ser implementada, a princípio, vai ser por um controle. É para controlar a sua saúde, controlar o dinheiro que você vai pagar com isso. Tudo, mas muito mais, porque está atrelado a uma questão de adoração. Então, vai ser uma questão consciente, as pessoas vão escolher. Porque, e a gente, claro, a gente pode extrapolar a questão do que é adoração, porque adoração... Trabalho, de certa forma, é uma adoração. Sacrifício, sacrifício, quando você trabalha, você está dando a sua energia, quando você ora, quando você... Worship. Então, o trabalho está incluído em adoração, em inglês, por exemplo. Então, é uma tecnologia, tá? e imagina agora, se como eu te falei, a galera do Vale do Silício e outra matéria do The Garden, o jornal inglês, falou por que a galera do cryptocurrency, da moeda cripto, todos são transhumanistas, todos estão buscando imortalidade. É um editorial que eles estão analisando exatamente por que essa galera que é ateísta, ela não tem esse modelo religioso pra balizar ou pra mesmo usar como um contraponto e falar, peraí, por que a gente está abraçando essas tecnologias dessa forma tão leviana? E, claro, quando a gente aprofunda, você vê que a galera, todo o Vale do Silício, eles iam lá pro Burning Man, eles iam tomar psicotrópico, eles iam ter xamã, eles iam ter iniciação. O Burning Man faz referência a um culto de sacrifício humano pagão celta, onde eles tinham o Wicker Man, que queimavam pessoas dentro, inclusive tem filmes, não só o do Nicolas Cage, tem um filme dos anos 60, que é original, o do Nicolas Cage é um remake. Enfim, todos, o Steve Jobs, ele era um cara que buscava ex-retorismo, buscava... Então, tem um cara que era ex-engenheiro da Apple, se eu não me engano, ele fundou a primeira igreja da inteligência artificial, porque imagina que a Bíblia, em Apocalipse 13, fala do anticristo, que o apelido dele, vamos dizer, é a besta, e você tem a imagem da besta, a imagem, então você tem a besta, você tem a representação da besta, você tem a imagem da besta, que é uma tecnologia que a imagem da besta que sim, vai monitorar todo mundo, então eles falam, como que um cara vai saber no mundo inteiro se ele está sendo adorado ou não? É impossível. Agora, se você tem um sistema que é a imagem dele, um sistema, uma inteligência artificial, se está tudo conectado, se a gente está avançando para tudo estar conectado, inclusive em breve os nossos corpos, internet dos corpos, Neuralink, esse vai ter poder computacional suficiente para conseguir monitorar, o objetivo final deles é isso, é conseguir monitorar todo mundo, que todo mundo esteja dentro, conectado nesse corpo do anticristo, da mesma forma que a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, as pessoas que receberem essa marca vão fazer parte desse corpo físico, literalmente, da mesma forma que antigamente os escravos eram marcados com o nome do dono, então você vai ser uma propriedade legal do anticristo, você vai receber, mas você vai querer, agora, como que eles vão vender isso? Imagina se, por exemplo, além de todas essas facilidades que já estão querendo vender para a gente, você não vai precisar de chave, como se fosse um grande problema, eles vendem umas comunidades tão imbecis para você abrir mão da tua autonomia corpórea, para, ah não, você vai, enfim, agora, se eles falam assim, tem uma tecnologia para você não morrer mais, conta a gente que não vai, não vai querer, porque o grande medo das pessoas é a morte, é claro, se você não tem uma fé espiritual que você fala que, cara, a minha vida não é isso aqui que está agora, quando a Bíblia fala, quando eu morrer aqui eu vou estar na presença de Deus. A gente vai expandir sua vida muito mais porque a gente vai controlar as suas possíveis doenças, a gente vai controlar tudo, então deixa a gente cuidar de você. Então, cara, tem, claro que eu fico especulando, mas sabe, a gente está dentro dos parâmetros do que você está vendo, se apresentar, entendeu? É, novamente, as pessoas, mas isso, tem muito, isso, a teoria da conspiração, então olha, tem um livro que o Klaus Schwab, eu li também no meu canal, ele escreveu chamado A Quarta Revolução Industrial, tá? Está em inglês, eu não sei se foi editado no Brasil, acho que é um livro de 2017 também, onde ele fala no livro, literalmente ele fala A Quarta Revolução Industrial, uma revolução da biotecnologia. a gente te vê já como dado, o teu DNA é dado, a tua frequência, as tuas ondas cerebrais são dados, é tudo dado, a gente vai, entendeu? Então, a gente tem agora a habilidade de te modificar. Tem um outro livro de um cara chamado Ray Kurzweil, que é também, é o chefe do departamento de desenvolvimento da Google, ele tem um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais. Máquinas Espirituais? Não parece ser um contrassenso, né? É uma máquina espiritual. E ele fala a mesma coisa, ele fala, cara, a gente tem, claro, ele fala muito sobre o desenvolvimento da tecnologia computacional, Moris Law e tal, como, conforme, o salto, conforme, conforme o poder computacional do chip aumenta, exponencialmente, o preço reduz, então é proporcional, né? Ele, no final do livro, ele vai falando literalmente isso, fala, cara, a gente vai, e tudo isso eu coloco aqui de forma narrativa, de história, na Aurora, no caso, mas para ficar mais palatável, né? Porque é muita informação, mas assim, a gente vai trocar essa base de carbono do corpo que vocês têm, que envelhece, que envelhece, que dá problema, que cheira, que, né? A gente vai fazer um download, literalmente é isso, é o que vários, a gente vê pipocando, às vezes em cultura pop, entendeu? Fazer download na máquina, tá? Daí é, só que você está preso na máquina. Tem outro livro que eu li do Arthur Kessler, chamado Ghost in the Machine, o fantasma, ou a alma, o espírito dentro da máquina. Então, cara, é isso, é um, é escravizar o ser humano, cara, é um modelo artificial, imagina tudo que Deus criou, tudo que é natura, por isso, alimento sintético, tudo eles estão, cara, sintetizando a vida. Afinal, é isso, o antagonista de Deus, ele, ele quer criar um, um mundo onde ele seja adorado, um mundo artificial, paralelo, onde ele seja adorado, que é diferente do mundo que, que Deus criou, né? Só que, né? Deus é o autor da história e ele vai redimir, vai remir, quando a gente entende que, o que Jesus fez, na cruz do Calvário, não foi só, pra remir a humanidade, foi pra remir a criação. Por isso que fala novos céus e nova terra, é assim, é uma questão cosmológica, que ultrapassa a questão só do homem, da salvação do homem. É, é literalmente redimir a criação. Então, mas agora vamos voltar pra esse grupo de poderosos que estão aí sempre, Bilderberg, essas outras coisas que a gente deixou lá no começo. Esses caras, eles estão afim do quê? Além de imortalidade, de poder, de dinheiro, o que eles estão fazendo desde o começo dos tempos aí? Eles estão associados ao quê? Que poder eles representam? Quem que você serve? É isso. Quem que você serve? Então, eles, eles acreditam, piamente, eles trabalham, né, pra esse modelo, pra implementação desse modelo. Por isso que eu te falei do Lucius Trust. Pra um controle. eles acham que eles estão... Cara, tem um testemunho de um cara, de um banqueiro belga na internet. Entre vários outros, que ele fala, ele fala literalmente isso, eu falo, eu fui subindo no escalão, banqueiro, mundo, mercado financeiro, que ele foi chegando a questões como pedofilia e no final há sacrifício de criança. E isso não é... Isso tem anéis, rings, né, tem células ao redor do mundo. Agora, pouco tempo atrás, estouraram na Alemanha de o quê? De pornografia infantil, de... Cara, é muito pesado, é muito sério isso. E o cara, ele chora. Não, o cara, ele chora, um adulto, um senhor quase. O cara fala... Porque ele fala... Aí você pode falar, não, isso é uma forma de controle. Porque outra forma que eles sempre tinham de espionagem de sociedades secretas, por exemplo, escolher em bônus, era isso, de pegar todo o teu podre, principalmente questões sexuais, né, pra poder te chantagear, né, ter uma alavanca ali. Correto. Exato. Então, mas vai além disso. Tem alguns filmes que passam por cima, por exemplo, aquele da trilogia O Milênio, né, da garota do dragão. Você lembra que tem um com o Daniel Craig, que ele também, ele é preso numa família. Os homens que não amavam as mulheres. É, é dessa trilogia de livros, né, mas é o segundo, que eu não me engano, que é com o Daniel Craig, que ele é quase, no filme, ele é quase sacrificado, ele não ia parar num calabouço desses. Ah não, é esse mesmo. É esse mesmo? É. Enfim, então, você tem uma elite, cara, porque, imagina, o judaísmo, tem 5 mil anos, ele existe ainda, não existe? O cristianismo, ele existe ainda, não existe? Tem 2 mil anos. Você acha que as práticas pagãs deixaram de existir? Ou quando a igreja virou, né, oficial, principalmente no Império Romano, você acha que ela, 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 sumiu, ela foi underground, né? Você acha que ela deixou de existir essas práticas? Não. Ela continua. Pipoca, aqui é que a mídia não fala, mas aqui no sul do Brasil tem, volta e meia, tem vereador, que teve um caso ali, não lembro, em Santa Catarina, de um casal de, não lembro se era prefeito, que o quê? Sacrifício humano. Cara, isso, infelizmente, é que, novamente, a mídia não gosta de tocar nesses assuntos, assim, de satanismo, de, né, de, você tem historicamente, cara, é, isso é, é, isso existe muito. Diziam que o Collor, né, tinha um esquema de, você tem, você tem, por exemplo, nos anos 60, você teve o Anton Levy, lá nos Estados Unidos, oficializando a igreja satânica, né, mas era uma, meio pop, junto isso, junto com toda a mudança cultural, né, da contracultura nos anos 60, que foi muito influenciada pela CIA, né, junto com a introdução do LSD, né, o Timothy Leary, eu li o livro do John C. Lealy, todos trabalharam com departamentos do governo americano, né, o John C. Lealy trabalhou para a aeronáutica americana, por exemplo, né, o cara fazendo pesquisa de LSD, então o quê? Para a gente, eles precisavam o quê? A gente precisa mudar a cultura, você vinha do pós-guerra, você tinha os anos 50, aquele ano, super, os anos 50, super tradicionais, né, super valores de, né, mesmo no cinema, filmes cristãos sendo feitos, né, você tinha ainda o código de ética na produção de Hollywood, nos anos 60 é onde eles viram a chave, eles falam, vamos introduzir tal do, droga, sexo e rock and roll, tem um livro muito interessante chamado, falar sobre o Laurel Canyon, que é um lugar em Los Angeles, onde grandes músicos todos, então, The Doors, aí a gente vai ver, todos têm conexão com as forças armadas, o pai do Jim Morrison era militar, era da aeronáutica, do Grateful Dead, todos eram militares, o Frank Zappa, o pai era militar, toda a galera, entendeu, mas o que a gente, então a gente precisa mudar a cultura, não é assim, entendeu, como que você, como que você muda a sociedade, a cultura, são várias frontes que você tem que atacar, né, junto com, é, pílula, entendeu, ali, né, então, você já pode engravidar sem ter consequência, né, você pode introduzir hedonismo, e isso junto com toda a questão da, né, isso já vinha, já tinha de mais tempo, né, da escola de Frankfurt, já nas universidades americanas, né, Universidade de Chicago, Universidade de Colômbia, entendeu, aqui no Brasil, né, você vê o, né, o Hal Seixas, Viva a Sociedade Alternativa, o Paulo Coelho, eles eram satanistas, faz o que tu queres, porque tudo é da lei, isso é um lema satânico do Wallister Crowley, que se chamava a besta, né, que tá no capa do Sgt. Peppers, do Beatles, que o Jimmy Page comprou o castelo dele, entendeu, então, cara, é, é, que obviamente é muita coisa, mas assim, tudo isso é ligado, e voltando, né, essa grande elite aí, Bilderberg, explica pra gente o que é exatamente, pessoal, você até mostrou o hotel onde, é, a gente tem que voltar um pouquinho antes, né, é, você, você, tem o primeiro grande banco, isso quem fala não sou eu, tem o Carol Quigley, que foi um professor lá da Universidade de Georgetown, que é a Universidade Jesuíta lá no, lá no, em Washington, né, foi professor do Bill Clinton, ele tem um livro chamado Tragédia e Esperança, tem mil e trezentas tantas páginas, ele, logo, ele, cara, é, é assim, é um trabalho você ler, né, porque é difícil, isso é mais assim, ele, ele exatamente mostra como, essa história recente nossa, primeiro que a gente não é a história que a gente recebeu, e como essa história é a implementação, de um governo, de um governo global, tá, desde, então ele pega, desde o pré-guerra, primeira guerra mundial, primeira guerra mundial, o meio das duas guerras, e o pós-guerra, tá, então, ele, ele, por exemplo, fala que o primeiro banco, sem citar, ele, ele, ele fala de reuniões secretas e tal, mas o primeiro banco é o banco de, é BIS em inglês, Bank of International Settlement, tá, banco de, acordos internacionais, que, é o seguinte, a gente, a gente precisa criar uma nova economia, então, a gente precisa criar, né, bancos centrais, para a gente controlar a economia global, a gente precisa criar sistemas de governo globais, FMI, Banco Mundial, como que a gente controla a economia global, de cada país, né, a gente precisa unificar, regras, gerais, né, aí, você tem, depois da segunda guerra também, você tem Brenton Woods, tá, uma conferência, que, detém, vamos dizer, implementa, essas políticas, financeiras, que já, eles já tinham, que, vamos dizer, combinado, tá, então, Brenton Woods, você tem vários países, tá, essa reunião, então, basicamente, ah, depois da segunda guerra mundial, arrebentou tudo, vamos implementar um novo modelo, é agora, como ele está falando agora, o Build Back Better, então, a gente criou, né, o caos, criamos todo o problema, vamos, aí você tem o Keynes, o John Mayer Keynes, que era ligado à Sociedade Fabiana, tá, bom a gente lembrar que, os fundadores da Sociedade Fabiana, eram ligados ao Golden Dawn, uma sociedade secreta, tá, eles eram, é, ocultistas, tá, e a escola de economia de Londres, a London School of Economics, foi fundada pelos socialistas fabianos, era um casal, eles deram dinheiro para fundar, então, tem gente, ah, não, eu estudei na London School of Economics, nem sabe, então, tá legal, você vai na sede, lá em Londres, dentro, tem um brasão da Sociedade Fabiana, um vitral, que é o que? Um lobo em pele de cordeiro, literalmente, literalmente, um lobo em pele de cordeiro, e daí, o que que é o, o, o Keynesianismo, então, você tem basicamente dois modelos, né, eu não sou economista, mas assim, você tem o, o modelo austríaco, né, do, do Mises e tal, que é, é o, é o que a gente, que, vamos dizer, tá mais alinhado com, com a livre iniciativa, com o liberalismo clássico, né, com o empreendedorismo, e tem, é basicamente um, é quase um socialismo, tá, com essa coisa do welfare state, do Keynesianismo, tá, que, né, por exemplo, Fernando Henrique, toda essa linha Keynesiana, né, que, do que? De deixar a população, não é, não, não é comunismo, não, mas a gente vai caminhando pra lá, a gente cria uma dependência da população, né, então, em relação ao Estado? É, né, enfim, então, assim, o Bilderberg, ele, ele vem logo depois disso, né, na década de 50, que são essas coisas, daí você tinha, o Klaus Schwab, era um do cara que participava, você tinha, se eu não me engano, o príncipe, um príncipe holandês, eu acho que era o príncipe Andrews, você tinha, é, eu acho que o David Rockefeller já fazia parte, e, e é exatamente o que? Pra eles, estabelecerem, não só, no mercado financeiro, mas aí também, o que que a gente vai começar a implementar nas corporações, no mundo corporativo, né, o que, agora ficou mais claro ainda com o Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial é, vamos dizer, é o, é a externalização do que o Bilderberg, porque o Bilderberg, por exemplo, não tem, não tem nem imprensa, a imprensa, a imprensa não pode, não pode, não pode cobrir, tá, a reunião, não, você não tem agente de imprensa cobrindo o Bilderberg, não é aberto pra, então, o, o Davos lá, o Fórum Econômico Mundial, não, é, é aberto, você tem, né, você tem, as pessoas, é que ninguém vê, ninguém, ninguém tá aí, né, porque, os caras estão, controlam a Organização Mundial de Saúde, estão determinando política pública no mundo, né, deve-se falar, peraí, mas é o meu, é o cara que eu elegi, é o meu representante, por isso que eu, né, eu falo que eles estão nos conduzindo pra, o que é o tal do modelo tecnocrático, né, que não é democracia, onde você tem um representante eleito pelo povo, né, é, mas enfim, também antes do, 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 do Bilderberg, você tem o CFR, que é o, o Conselho de Relações Internacionais, que foi, vem da Mesa Redonda, que foi criada pelo Cecil Rhodes, tá, Cecil Rhodes era um cara, é, um Lorde, né, ainda a gente pega, né, o Império Britânico, ainda tava, vamos dizer, os últimos anos do Império Britânico, e ele era maçom também, então, aí você chega, né, ele criou primeiro uma, um grupo, chamado Round Table, essa Mesa Redonda, né, é, onde dentro desse grupo, ele tinha um grupo, dentro do grupo, que era, se não me engano, era os eleitos, tá, que era o nome, então, era o que basicamente, ele especula-se que, de três a quatro pessoas, que daí você tinha um grupo mais fora, de novo, né, esses anéis dentro de anéis, né, e no final, você chega no CFR, que daí, já é aberto, mas assim, é, as pessoas acham que estão, por exemplo, o cara fala, mas isso é tudo bobagem, né, eu sou membro, sei lá, do CFR, né, mas não sabe, literalmente, é compartimentalizado a informação, e ele não sabe quem que, quem que realmente manda, né, como, por exemplo, na própria maçonaria, os três primeiros graus, né, você tem o, o Albert Pike, tem o livro dele, Morais e Dogmas, ele no livro, ele fala assim, a gente, propositalmente, a gente engana, os maçons, que estão, na base, porque eles não, não é para eles saberem, eles vão sabendo, conforme você vai, evoluindo, evoluindo, e vai se comprometendo, todo, todo, todo grau tem, é ritual envolvido, né, você vai, você vai se comprometendo, então, é, é isso, porque é nova, porque é, uma sociedade secreta, porque é segredo, né, porque que a gente não fala, né, porque, então, vamos pegar o caso do School and Bones, né, tem um livro muito interessante do Anthony Sutton, que é um historiador também, incrível, que ele traça toda essa, desde a fundação, porque que eles vão pegar uma, uma instituição de ensino, porque a gente controla os líderes, os futuros líderes do, do país, além de, de controlar a cultura do país, tá, ele, ele fica bem claro ali, então, e lá na Universidade de Yale, né, nos Estados Unidos, em, se não me engano, 1835, né, caras que, um dos símbolos do School and Bones, além da caveira e dos ossos, é o número 332, na verdade, é o capítulo, é um, então, é o, é o Russell, eu não lembro se era o George Russell, o cara que, trouxe da Alemanha esse modelo, então, ele foi o que, ele foi, estudou lá na Alemanha, e ele foi, então, ele, na verdade, ele trouxe um capítulo, ele abriu um capítulo do Illuminati, nos Estados Unidos, que é 332, que é, é o, é o, é o código deles, para esse capítulo do Illuminati, nos Estados Unidos, que significa o que, basicamente, que, basicamente, tem um outro capítulo, tem o 331, então, ele é o 332, né, mas aí, eu não sei, é inteiro, né, eles têm, tem a documentação, mas, é, enfim, então, o que que eles começaram a fazer, você tem todo, obviamente, cada ano, eles pegam os, os caras que estão para, o último ano, né, eles falam seniors, né, quando o cara está para sair da universidade, no último ano dele, eles escolhem 15 a cada ano, né, eles falam TAPTA, eles escolhem, o cara vai, bate no ombro e fala assim, e é, a princípio, prestigioso, você vai ter a entrada, porque, dali saem os líderes do país, os futuros líderes, isso, durante alguns séculos já, mas tem algum presidente dos Estados Unidos que saiu disso? Vários, tipo, o George Bush, o pai do George Bush, o George Bush Sr., o avô do George Bush, Prescott Bush, então, você tem três gerações de Skulland Bones, tá, na campanha, na campanha para presidencial, que era o George Bush e o John Kerry, tá, o George Bush, republicano e o John Kerry, democrata, os dois eram Skulland Bones, então, não interessa quem ganhasse, não interessa, não interessa, entendeu, além do que, de pessoas assim, nas, nas companhias, cara, posições de poder na sociedade, posições, embaixadores, é o livro. O House of Cards tem uma coisa dessa, né, em um episódio lá que, você lembra do, assistiu? Eu não assisti o House of Cards. Cara, mas isso é, isso é verdade, é só você estudar, entendeu, então, tem a lista do, então, olha só, né, novamente, o George Bush, antes de ser presidente, ele foi diretor da CIA, tá, né, depois ele foi embaixador na China, na mesma época em que o, o Rockefeller, a família Rockefeller também foi, foi Skulland Bones, que o Rockefeller estava indo lá com o Harry Kinseger na China já, porque eles já estavam vendo aqui, a gente vai, é, no futuro, a gente vai, vamos dizer, controlar toda a manufatura do mundo aqui. Foi um plano, imagina, a China era um país de terceiro mundo agrário, cara, os caras industrializaram a China, né, o Mao Tse Tung estudou na China numa, numa missão da Yale, tá, numa, né, a Universidade de Yale abriu um, um capítulo lá na China, e o Mao Tse Tung, o cara que fez a Revolução Chinesa, ele estudou, então, você vê, cara, que existe um, existem pessoas, é, é, controlando coisas a médio, longo prazo. A gente acha que, cara, no mundo, tanto poder seria tudo aleatório, as pessoas têm uma visão da história, que acham que tudo, as coisas acontecem. Sem controle nenhum. Não, infelizmente não. E Bilderberg, os caras estão definindo o que lá? É isso, cara, os caras definem, definem, por exemplo, assim, se um país, se a gente vai, é, vai permitir que abra uma usina nuclear nesse país, geopolítica, entendeu? Se a gente, a gente derruba esse, 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 esse governo eleito, a gente coloca um ditador aqui. Se impõe sanções pra, esse país aqui. Tudo, é, petróleo, a gente controla petróleo, a gente controla, mas, a gente não pode perder de vista que, novamente, não tô dizendo que todo mundo, óbvio, né? Muitas pessoas que participam dessas, dessa, é isso que é interessante, você vê que as pessoas participam de várias organizações dessas, como o David Rockefeller, ele participava do, foi um dos fundadores do Clube de Roma, foi fundador da Comissão Trilateral, ele, literalmente, fundou junto com o Zimbinez Brzezinski, também, entendeu? Era do Bilderberg, então, as figuras, elas estão, e, e aí, a gente remonta, né? A história, de saber que, por exemplo, né? Lá, a Revolução Francesa e esse período histórico, Do final do século XVIII, é muito estratégico, porque você teve muita coisa acontecendo, você tem a, a fundação do Illuminati, você tem a fundação, vai, meio pro forma da, do, do, da maçonaria na Inglaterra, primeira abertura, se não me engano, é 1771, se não me engano, a loja inglesa lá, não lembro que rito que é, acho que é o escocês, você tem a Revolução Francesa, né? A esquerda, os jacobinos, eles eram todos, é, tinha toda uma questão esotérica ali, tinha toda uma questão oculta, de ocultismo, tá? O que eles fizeram, eles tomaram lá, nas igrejas, claro, mataram, não só católico, protestante, matou todo mundo, colocou lá em, em Notre Dame, a deusa da razão, mudaram o calendário, pra mudar as, as, as datas de festa cristãs, tá? Tudo isso, era maçônico, tá? A, a, a Revolução Francesa, é uma revolução maçônica, e o que? Ah, não, a maçonaria é má, não, é porque o Illuminati, sim, filtrou na maçonaria, o Adam, por quê? Ele já tinha desenvolvido, ele junto com, com o, a Michel Bauer, que é o, é o, Hot Shield, na verdade, não é nome, sobrenome da família, ele tinha lá em Frankfurt, uma casa de penhores, né? O patriarca, da, o Michel Bauer, na verdade, o sobrenome é Bauer, ele adotou o nome Hot Shield, que em alemão quer dizer escudo vermelho, que era o, era um brasão que ele tinha na porta da loja dele, tá? Ele fez o que? Mandou cinco filhos dele, para, capitais europeias, para controlar a economia desses, desses países, tá? Então, se eu não me engano, era Milão, um ficou lá na, na Alemanha, Milão, Inglaterra, Paris, é, e Amsterdã, se eu não me engano. É, literalmente, para controlar o dinheiro, a economia de cada país. Então, vamos dar um exemplo aqui. Guerra Napoleônica, né? É, eles tinham um sistema de Corrier, controlavam, Corrier era o quê? Não tinha e-mail na época, era cara a cavalo. Eles ficaram sabendo que, é, a, a Inglaterra tinha ganho a Batalha de Waterloo antes, eles ficaram sabendo que Napoleão tinha perdido a guerra. O que que eles fizeram? Na Bolsa Inglesa, eles venderam todos os títulos que eles tinham. Porque eles, ninguém tinha essa informação. Ninguém tinha essa informação. Todo mundo começou a vender, despencou, o, eles compraram tudo. Basicamente, compraram a Inglaterra. É. O que que a nobreza inglesa fez? Deu título de nobreza para eles, porque, basicamente, eles eram donos, e até hoje são Lord Rothschild, né? Cara. Entendeu? Então, por que que quiseram, por exemplo, acabar com a dinastia Romanov lá na, 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 na Rússia? Por quê? Porque tentaram introduzir o Pedro Grande e falou, não, não, aqui quem, a gente tem o controle da moeda, a gente, Eles criam um banco central. O, o FED americano, o Banco Central americano, não é, não é, não é nacional, é privado. Toda nota de dólar tem, eles, eles ganham, eles cobram. Entendeu? Então, cara, e, mas claro que é só isso, não, tem, tem a parte, vamos dizer, espiritual, tudo sempre tem uma parte espiritual. Então, quem que era o outro cara, junto com essa fundação do Illuminati, era um cara chamado Jacob Frank, que é o fundador do franquismo, que se dizia, a reencarnação de um cara que tinha vivido 100 anos antes, no século XVII, chamado Sabatai Zev, que em 1666, se proclamou, autoproclamou o Messias. Metade da população judaica, naquela época, seguiu o cara. E o cara dizia o quê? Que ele ia antecipar o juízo, através do pecado. Então, em vez da gente, né, o Shabat, não, quando chega no Shabat, a gente faz orgia. E aí, todo mundo quis, porque, né, pra que que eu vou ter uma vida casta aí, né, não, se eu vou agradar a Deus pecando? Porra, por que não? Então, então, ele, né, um monte de gente seguiu ele, basicamente, metade da população judia da época, até que, só que naquela época, era o Império Otomano, que ele vivia na Turquia. Ele chegou aí até Israel, né, mas os líderes lá de Israel não aceitaram o cara, né, como tinha se proclamado o Messias. Mas é o que aconteceu, o sultão, na época, disse que ou ele se convertia ao islamismo ou ele morria, né, e aí ele se converteu ao islamismo, que essa é uma prática, né, novamente é o tal do cripto-jul, como durante a equisição vários se converteram ao catolicismo, catolicismo, né, continuavam as práticas, o próprio Marx, né, ele vem de uma família também, que era, tinha se convertido ao cristianismo, mas na verdade não, e, e ele, só que daí, quando ele se converteu ao islamismo, muitos seguidores dele falavam, peraí, que Messias é esse, né, o cara se converteu ao islamismo, né, ao invés de, pelo menos, morrer com honra, né, falando não, e aí abandonaram ele, mas ele continuou, né, com essa prática e tal, e o Jacob Frank, ele, cem anos depois, ele se diz exatamente, a reencarnação do Sabatai Zevi, e ele também, lá em Frankfurt, na Alemanha, então a Frankfurt, eu tive a oportunidade de ir lá, inclusive fui no museu lá do Goethe, que eu falei aqui, pra vocês que eram também, da Maçom, né, Rosa Cruz, cara, toda essa galera era, toda essa galera era, envolvida com algum tipo de, toda, toda, de religião, oculto, oculto, é, esoterismo, é, enfim, então, então é isso, né, os caras, mas basicamente, de novo, voltando ao Adam Weishaupt, o que que ele fez, eles foram banidos, o Illuminati foi banido na Alemanha, por quê? Porque o sistema de Corriere, tinha um cara com, ele fez um manifesto, o cara tava a cavalo, indo pra França, foi atingido por um raio, olha isso, o que? É, o cara morreu, e tava, os papéis estavam lá, e aí, na época não tinha a Alemanha, como é hoje, né, mas tinha, assim, os impérios, tinha a Bavária ali, que era o sul da Alemanha, acharam os documentos, e viram que o cara tava fazendo uma conspiração, o que que é conspiração? É conspirar, né, a gente tá combinando aqui em segredo, isso é conspiração, né, tem um, tem um, um discurso conhecido do, do, do Kennedy, né, um pouco antes de falecer, eu não lembro se é o discurso de posse dele, não sei, não lembro se é um discurso do State of the Nation, que é um, todo o presidente americano, uma vez por ano, no começo do ano, ele faz um discurso do Estado da Nação, eu não lembro se é o, se é o, que discurso que é, mas assim, esse discurso ele fala, nós somos contra a sociedade secreta, contra as pessoas que conspiram, porque, historicamente, cara, isso não é de agora, ah, isso é coisa de agora, não, tem livro sobre Illuminati, contemporâneo à fundação do Illuminati, tem livro do século, 18 do século 19, falando sobre isso, né, então, aí que eles baniram, daí o que eles foram, nova, de novo, foram underground, né, foram, se esconderam, e o que? Principalmente na maçonaria, que já era uma, um grupo que já, já estava basicamente, já tinha uma, estava consolidado, exato, tinha suas, uma capilaridade, vamos dizer assim, ramificações, ramificações, pessoas influentes, né, muitas, muitas pessoas da nobreza, entendeu, e é isso, cara, é uma, não tem, é Lucifer, os caras adoram, é isso, eles acreditam que Deus, o Deus do mundo, no final das coisas é Lucifer, é isso, cara, é isso, mesmo que eles não saibam, ou que tem outro nome, tem vários que sabem, mas é que é isso, que para eles, quem adoraria Lucifer, sabendo que é Lucifer? Não, porque para eles, Lucifer é bom, é o, é o, é o que eu estou te falando, é o paradigma da Gnose, que Deus é mal, Deus aprisiona o homem, Lucifer, dá prazer, liberta, você tem autonomia, você faz o que você quer, né, Marquês de Sade, a palavra sadismo, vem do Marquês de Sade, Marquês de Sade, né, que era um, era um, era um, era um, era um, era um psicopata, não tem outra palavra, né, o cara, tem inclusive, questões de canibalismo, né, ele, é, ele falou, eu não quero que haja Deus, eu não quero que haja, o cara sabe, ele fala, não, eu não, eu escolhi não servir a esse princípio, ah, família, filho, não, eu quero, eu quero emburacar, eu quero emburacar, tem pessoas que estão presas nisso, né, estão viciadas, a pessoa não consegue sair, mas ela não, tá presa ali, agora tem pessoas que voluntariamente, porque essa coisa do poder, da sensação do poder, tem um, um comedians, é, Gary Coffey, não é, do Jerry Seinfeld, com o Ed Murphy, tá, que o Ed Murphy tá do lado dele, ele fala com o Sammy Davis Jr., o Sammy Davis Jr. era um comediante, cantor, né, do Rat Pack dos anos 60, que era, dessa turminha que era o Dean Martin, o Frank Sinatra e tal, ele fazia parte, né, ele era um judeu, um judeu negro e tal, e ele, ele era satanista, abertamente satanista, e o, e o Ed Murphy, no carro com ele, ele fala assim, ah, eu tava uma vez no restaurante, e o Sammy Davis falou pra mim, ah, o diabo é tão poderoso quanto Deus, você tem que adorar o diabo e tal, eu não lembro disso, assiste de novo, vai ver de novo, cara, isso entrou na, por quê, porque, é isso, cara, o que que você quer, você quer prazer, eu te dou prazer, você quer, o que você quiser, cara, você só, só me adora, como ele, como ele tentou Jesus, é, qualquer que você quiser, e mesmo, e muitas pessoas acabam fazendo isso, e, não, o diabo não apareceu literalmente e falou, mas a pessoa tá fazendo essa troca, cara, quando, né, o político, ele sabe que, cara, eu, eu pego esse, ou eu vou fazer essa escola, né, ou vou fazer mais, ou vou fazer esse hospital, vou desviar dinheiro, ou vou fazer esse hospital, ou eu vou desviar, e que eu, eu vou, sei lá, eu quero ter uma lancha, eu sempre quis ter uma lancha, o que que é que você tá fazendo? o cara tá fazendo uma escolha, né, tá matando as pessoas, é, de uma forma indireta, e a bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo, cara, e é isso, você vai, você vai sendo enroscado, 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 né, e a bíblia mesmo fala que, o diabo é o deus desse mundo, né, ele é o deus desse mundo, então, e nós não somos, quer dizer, quem, né, quem crê em Deus, em Jesus, optou por não crer nesse sistema, não tá mais nesse sistema, a gente pode tá momentaneamente ainda, né, enquanto você tá presente aqui, você tá nesse sistema, mas você é um embaixador do reino, você já não, né, você não pertence mais a esse sistema, entendeu, então, é a tal da, né, das analogias de luz nas trevas, né, então você, você já não tá, inclusive espiritualmente, debaixo da, você pode ser atacado, né, falam dardos, mas assim, a influência direta não, é o do Espírito Santo, o Espírito Santo que, você tem um canal, agora quem não tá, por isso que cara, agora, volta e meia aparece nos Estados Unidos, coisas do cara, teve um garoto, que foi, canibalizou, acho que foi lá na Flórida, o cara atacou um casal, de mais pessoas, mordeu as pessoas, tipo, coisa que a gente vê, o filme do Hannibal, e depois ele fala, cara, eu não sei, eu não, tem vários casos de, tem muito, uma correlação entre, entre vários psicopatas, e satanismo, e vários que falam, tipo, tipo, o, que teve do último filme aí, do Tarnantino, né, o, o, o filme era uma vez em Hollywood, é, me fugiu o nome do, o nome do psicopata, o Charles Manson, né, é, porque é isso, cara, você, é isso, cara, você não se, né, o que o, o Nietzsche falava da questão do, né, além do bem e do mal, além da moralidade, né, você entra, cara, você entra nessa viagem, daí, é, essa coisa do poder, do homem se colocar no lugar de Deus, entendeu, eu não submeto a nenhuma ordem, eu sou a ordem suprema de tudo, né, eu, um ser falho, né, um ser que, né, se eu não tomar banho, um dia eu começo a feder, né, que tenho dor de barriga, tem que limpar a bunda, porque não fica merda na bunda, é, eu virei o, eu sei de tudo, né, é o, o, o mandíbula é meio assim, ele fica batendo o peito, porque ele tem o Google ao alcance dos dedos, então ele fica... Eu uso o Google nas situações que eu necessito, em outras não, não necessitamos. Você necessita bastante, mais do que você pensa, aliás, vamos ver o chat aí, o que o pessoal tá falando, porque eu preciso fazer um xixizinho rápido, tem pergunta pra ele, já voltem. Beleza, ó, o César Garcia falou aqui, o mandíbula, por favor, pede pro Felipe falar um pouco mais sobre Joseph Smith, abração e parabéns pelo sucesso. Obrigado, olha, eu não, eu não quero em forma alguma aqui, antagonizar ninguém, né, e desrespeitar a fé de ninguém, o Joseph Smith é o fundador do, do, do mormonismo, né, ele diz que recebeu umas tábuas, né, como se fossem as tábuas de Moisés, só que melhor, porque são de ouro, né, as tábuas de Moisés eram de pedra, enfim, que ele tem essa revelação, né, e de um anjo, se eu não me engano, acho que é Moriá o nome do anjo, né, Mori, eu não lembro do nome do anjo, que enfim, apesar que, né, o apóstolo Paulo fala que se um anjo do céu, né, primeiro ele fala assim, que cuidado, porque Lúcifer, ele pode se transformar num anjo de luz, né, mas assim, se um anjo de luz, se aparecer, aparecer e pregar um outro evangelho que não seja, aquele que seja anátema, né, que não, digo, que uma mensagem, né, evangelho quer dizer boa nova, então, uma mensagem que não seja aquela, aquele, né, bíblica, né, inspirada pelo Espírito Santo, que seja anátema, que seja maldito, né, então, não importa que você teve uma revelação, porque novamente, no mundo espiritual, né, esse fenômeno recente que a gente vê de ovni, de gente, cara, existe o mundo espiritual, então, não é porque você viu, ou que você tomou uma, né, um chá de cogumelo, que você viu ali uma entidade, que aquilo é uma, é Deus, ao contrário, geralmente é negativa, do mal, enfim, o Joseph Smith, então, ele funda, né, ele funda o mormonismo, mas, bom, uma primeira coisa básica, é, né, um novo livro, eles têm o livro dos mormons, então, já é, biblicamente, já é um absurdo, né, você já tem uma, não precisa, a bíblia é a bíblia, é inspirado por Deus, você não tem o livro dos mormons, né, e outra coisa, por exemplo, poligamia, né, então, uma série de coisas que a gente pode, entrar, né, porque que, e muita gente fugindo, o estado de Utah, lá nos Estados Unidos, onde tem a sede, né, dos mormons no mundo, né, você tem um monte de gente que foge, porque tem uma, né, as meninas são presas, são criadas ali, meio pra, né, já crescer, pra ser casada, né, com o cara com várias, enfim, é, é, é uma seita, né, a palavra é essa, não tem como, enfim, é uma seita, né. Você mandou pergunta pra mim aqui no meu Asus? Mandei, mandei algumas aí, é, enquanto isso, a gente vai falar ainda de, da carreira dele de ator, de outras coisas, que esse assunto, tem coisa muito mais interessante do que falar, não, eu sei, mas só passar pelo menos, porque a gente entrou nesse assunto, e dá pra falar quatro, cinco horas, é ou não é? Cara, dá pra falar, é um assunto muito maluco, cara, eu adoro esse tipo de coisa, de você tentar entender o mundo, não só, porque, pelo que você vê. É, ela mandou um superchat. Amém, cara, um beijo pra você. Aí, o Podduda, que falou aqui, oi, Vilele Mandíbula. Ah, ela me mandou uma mensagem no meu Instagram, ela assiste o nosso, acho que tem 11 anos. Ela mandou aqui, ela falou, tenho 11 anos, tenho um podcast aqui em BH, quero fazer o jabá do meu canal, mas, principalmente, queria dizer que, queria muito uma foto com você, como ela não especificou, obviamente, a foto é comigo, certo? Ah, com certeza, com certeza. É, óbvio. Claro, é óbvio, Mandíbula, é óbvio. Eu tô te falando, cara, pra ele fundar uma seita, de adoração a ele, Mandíbula, Mandíbula, todos adorando ao grande Mandíbula, exatamente, cara, você é um perigo, cara, dê poder ao homem, você vai ver o que acontece, é, baixa a bola, cara, mas, se ela quiser foto com você, também, você tiraria. Com toda certeza. Eu achei mó legal, cara, eu vi o podcast dela, então conheçam, pode Duda, né, o canal dela, o podcast com uma menina de 11 anos, olha que legal isso, cara, já eu dei uma ideia, de eu explorar meu filho daqui a pouco, né, inteligênciazinha limitadinha. Cara, Jujuba, quanto tempo que eu não... Não é bom isso, cara, é muito bom. Sabe que lembra, aquela, lembra aqueles doces de coração, de abóbora? Lembro, claro. E aqueles que era vermelho, amarelo e vermelho, um compridinho, lembra? Que vendia, sabe isso que eu tô falando? É feito do que é aquilo? Rapaz, não faz tempo. É um retangular, três faixas, vermelha por fora e amarelinha por dentro. Cara, eu lembro, eu lembro balabanda. Balabanda não, balachita. Não, tinha achita, balabanda, não lembra? Não lembro. Era um tabletinho assim, era um palhacinho com uma bandinha, tipo um bumbo. Ah, eu lembro, eu não sabia que chamava balabanda. Banda. Ah, eu lembro disso aí. É, de pilique, de pilique, de pilique você não sabe, né? Um negócio que você, um pozinho químico que ninguém sabe o que é. radioativo. Radioativo. Pirulito? É, pirulito e, não, aquilo lá que ia fazer o mal, velho. Diz que o ataque dos zumbis conversou com o de pilique, né? De pilique, cara. Mandiopan. Mandiopan. Lembra? Kisuko. Kisuko. Balasoft. Kisuko era o mesmo gosto, só mudava a cor, né? Cara, mas era tão da infância, né? Kisuko Campestre. Aquele jarro, né? É. Eu lembro, cara, vindo trapalhões e vindo comercial da Aspa. Aspa? Nossa, que velho, né? Nossa, cara. Vamos começar a entregar aqui. Nossa, caderneta de poupança Aspa, daí tinha uma chuva de moeda, velho. Lembra disso? Era uma chuva de moeda. você não vai ter ideia. Quando eu tava no prézinho, eu ganhei um prêmio de desenho, que era o melhor desenho lá da escola, e eu ganhei uma poupança na Aspa. Da Aspa. Não sei o que meus pais fizeram com esse dinheiro, mas não me deram. tá rendendo, tá rendendo até hoje. Ó, o Júnior, ah, você já leu dela? Pode, já, já. Já. O Júnior Luna tá falando, Felipe, não conhecia esse seu outro lado, muito legal, parabéns, sou mestre maçom, e vejo coerência em tudo que você fala. Aleph Clemente, Felipe, queria te agradecer, porque por sua causa, meu nome é Aleph. Não sei se lembra da novela, da novela Olho por Olho. Minha mãe era muito sua fã, manda um abraço, por favor, Maroca. Cara, isso é muito engraçado, porque a gente vive a nossa vida, né? Aparecem os Aleph aí. Não, um monte, vários, tem uma geração, de, que eu sei que, é Aleph ou Aleph, é Aleph ou Aleph? Na verdade é Aleph, né? Mas é um nome, quer dizer, é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? É igual o alfa grego, Aleph. É um nome que é da comunidade judaica, antes da novela, só judeu tinha esse nome, e olhe lá, né? Então, quando tem Aleph aqui, volta e meia, encontro alguém, um menino e tal, geralmente na faixa de 20, 20 e poucos anos, com certeza eu sei. E muitas vezes eu falo, olha, espero que você goste do teu nome, não fique com rá de mim, né? Mas é um nome legal, eu acho bacana, né? Então, um abração pra você, Aleph. E essa novela, Olho por Olho, eu não lembro, cara, qual que era o personagem, como que... Então, ele era um paranormal, era basicamente bem a luta do bem e do mal, então era esse personagem, né? O Aleph, ele tinha poderes telecinéticos, e de telequinese, né? E telepatia, e no final ele já estava se teletransportando, ele começou a virar super-herói, Raio Saiu do Olho, Nossa! Cara, foi uma novela que marcou... Fogósio with lasers. Não, foi uma novela que marcou uma geração, porque primeiro eu... Olho por Olho. Foi uma novela, acho que... Com efeito especial, né? Tudo bem, isso foi em 93, deve ter envelhecido mal esses efeitos especiais. Mas foi uma tentativa já de ser uma novela pop, então eu digo que eu tive sorte na minha carreira de fazer duas novelas que marcaram, né? No imaginário pop. Caminhos da paixão. Não, o primeiro Os Mutantes para uma geração dos anos 90, e daí nos anos 2000, Os Mutantes, que também foi uma outra... Mas Os Mutantes veio do Caminhos... Então, é que foi uma trilogia, Caminhos do Coração, Os Mutantes e... A Caminhos do Coração. Começou a primeira novela chamava Caminhos do Coração. Fez tanto sucesso que a... Que não tinha nada a ver o nome, né? Não, mas que a Record pediu para o Tiago Santiago, o autor, falou não, né? Continua. Continua. Porque está dando bop, a gente está batendo a globo. E aí? Eu lembro disso aí. Chegaram a pedir para a gente fazer isso aí em quadrinho. Então, mas teve álbum de figurinhas, teve chiclete, a gente fez várias coisas. Foi um case, cara. Cara, agora que eu estou lembrando, a gente fez... A gente fez uns posters, umas coisas para... Na rua. Ah, cara, a gente fez esse trânsito. Mas tem muita cara, tem uma geração... Por isso que eu falo, né? Eu lembro agora. Tem uma geração mais nova que me lembra, daí era o meu personagem, que era o Beto Montenegro. Era um... Que daí eu... Era o X-Men. Na verdade, ele não tinha superpoder, mas era um Batman. Era a minha tentativa. Eu dei umas ideias para o Tiago, né? Inclusive de... Porque eu era... Cara, eu cresci com isso. Então, a minha oportunidade de brincar de super-herói, cara. Então, teve uma hora que mudou o figurino dele. Todo mundo tinha superpoder, você não tinha? Não, o meu era porrada e... Inteligência. O Batman, o melhor detetive do mundo. Era isso, cara. Então, e era isso. Ele tinha um monte de cena de briga direto, de ação. Eu adorava, cara, dar tiro. Cara, me diverti de muito. Eu sigo um perfil. Eu sigo um perfil no Twitter, não sei se você segue também, que é só sobre mutantes. Eu sei, tem... Eu não sei se é o do mesmo. Deve ser o mesmo, cara. Eu acho que é o mesmo. É maravilhoso. Porque todo dia é uma cena diferente, alguma coisa assim. É, tem uma mulher, um cara que se transformava em cobra, a outra no sul. Tem tudo, cara. Ele pegou... Mano, tem umas cenas maravilhosas. Ele pegou folclore brasileiro, misturou com mitologia grega, misturou com reptiliano. Cara, tudo ele botou, de tudo. Então, lembra mais ou menos quando era um sítio do pica-pau amarelo, quando a gente era pequeno? Que tinha cuca, mas tinha... Minotauro. De repente apareceu o super-homem. Era mais ou menos isso. Caramba. Ele... Tudo que... Por isso que eu falo. O cara é muito legal. Não é da sua época, né, Mandíbula? Fez um sucesso absurdo essa novela, cara. Eu era pequeno, mas eu vi. Mutantes, cara. Que doideira. E... E daí, por exemplo, teve um... Que é muito legal, que eu vi nesse do Facebook, né? A galera... Tinha uma cena que eu sugeri pro diretor, né? Na época onde a gente tava gravando, que eu sou fã em Guerra nas Estrelas, em Indiana Jones, e tem uma cena que é a mesma no Guerra nas Estrelas e no Indiana Jones, que é o Harrison Ford correndo no Guerra nas Estrelas. Ele tá correndo em direção aos Stormtroopers. Ah! E daí ele para e ele volta... Mostra um batalhão de Stormtrooper, né? No Indiana Jones tem a mesma cena no Templo da Perdição. Ele vai correndo... Ah! Ele para na câmera e ele volta correndo, que daí tem um monte de templo, os caras do templo lá de Shiva, né? Correndo atrás dele. E eu falei, cara, vamos fazer essa cena. Vamos fazer. Ele falou, beleza. Então, é uma referência. E tem gente que saca, tem gente que fala, ah, que tosqueira. Mas tem muita gente que eu falei, cara, essa é a referência. Botei o clipezinho do YouTube e um monte de gente falou, cara, isso é a referência do Star Wars. Porque é isso, né, cara? Novamente, oportunidade... Então, só que na casa eram os homens formigas, tipo uma coisa meio Johnny Quest, sabe? Tinha os homens... E eu falava assim, então eu vou sair correndo, né? Tipo o último... O cara não tem mais munição. A história é isso. Na cena, tô eu e a Perpétua, que ela tem poder de raio, tipo a tempestade do X-Men. E a gente tá encurralado. E agora não tem mais... Eu falo... Ah, eu vou... Saio correndo assim, haha, né? Com a arma. E quando eu chego ali, né? Eu vou em direção à câmera. Daí eu faço assim... Tec, 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 tec. E vou correndo, eu volto correndo assim, gritando. E eles vêm correndo atrás, assim. Enfim. Então, é essas brincadeiras, né, cara? Cara, ó... Mutantes maior do que... Do que X-Men. Quem não concorda é clubista, cara. Manda aí, Mandíbula. Meu Deus. Vamos... As devidas proporções. Claro, é zoeira, é zoeira. Mas, porra, pra molecada da época... Pra molecada da época... Cara, quando você é criança, se você vê alguma coisa, o impacto é muito maior. Eu, se eu fosse criança, eu visse... Nossa, cara. Quando eu era criança, eu tinha armação ilimitada. Não. Ultraman, Ultraceve. Ultrame, Ultraceve, Spectruman. Coisas toscas. Robô gigante, que era tosquíssimo. Era um robô loiro. Cabelo cabeludo. Cabelo loiro da Joelma. Imagina, Joelma num corpo de robô. É isso, cara. Mas o impacto é muito grande. Então, eu sei que por uma geração foi importante, cara. Entendeu? Marcou bastante, assim. Fábio Soares. Folgose consegue explicar de maneira clara conceitos e informações que estão em centenas de livros, etc. Parabéns. Pergunto. Como não ficar maluco sabendo tudo isso? Você conhece o livro A Conspiração Gênesis 6 de Gary Weiss? Qual é esse livro? Não conheço. É um... Aquele traço também. Exatamente, historicamente, essa questão dos nefelins e como essa linhagem sanguínea meio que através da história tem conduzido a história da sociedade. A gente não pode esquecer que Deus, ele é o... Ele tem tudo sob controle, né? Olha, mas é isso, cara. É muita informação, mas ao mesmo tempo é um... É isso. Quanto mais a gente acho que sabe, mais a gente quer saber, mas no final é muito simples. É... É Deus, cara. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas me perguntam Ah, mas... O anticristo, a perseguição, o que eu faço? Eu vendo tudo, vou para o mato, tenho uma fazenda sustentável. Eu falo, cara, isso não... Nada disso adianta. É. O negócio é interno. É a tua... É... Inclusive porque biblicamente diz que nessa época, né, que eu acredito que a igreja não vai estar, quem até lá tiver entregado sua vida e tiver, né, vai ser arrebatado, mas enfim. Quem tiver na tribulação, ou se eu tiver errado e a igreja passar pela tribulação, o que eu não acredito, não adianta. Diz que vai ter um sistema global, cara, de... E a gente já vê toda essa questão de satélite. Você tem iniciativa de satélite do... 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 Bill Gates, o Elon Musk, tá? Todos... O Elon Musk quer colocar quarenta mil satélites em órbita. Né? Starlink chama. Além das... Já tá, né? Além dos governos mesmo, entendeu? Então eles têm tecnologia assim de ver cinco centímetros, cara. Então, ah não, eu vou lá me esconder. Eu acho que é muito mais fácil, né? Em vez de, ah, eu vou... Não, eu vou servir a Deus aqui, né? Do que eu vou escapado. Não, se eu entreguei minha vida pra Jesus, eu já escapei do anticristo, já escapei do mal. Mesmo que eu perca a minha vida, entendeu? Como o Paulo fala, a minha vida vai servir de libação. A palavra mártir quer dizer testemunho, tá? No grego, mártir quer dizer testemunho. Então, as pessoas que morreram, não tô falando aqui que a gente tem que morrer, não, mas tem um momento que as pessoas vão ter que se posicionar, cara. E tá cada vez mais a gente chegando nesse momento, entendeu? E a gente tá vendo a sociedade cada vez mais um discurso, ah, não, o cara não, sei lá, não aceitou ali qualquer impulsão do governo, tem que morrer, por exemplo, na questão da vacina, Peraí, qual que é a lógica? Se você quer se vacinar, se vacine, você tá seguro, né? Ou não, você vai ter que ficar se vacinando com segunda dose. Eu acho engraçado, o pessoal no Facebook aparece, estou 100% imunizado. Aí o cara vem, o CEO da Pfizer e fala, as pessoas vão ter que ser vacinadas a cada três meses. Terceira, em Israel já estão indo pra quinta, cara. Caramba. Então, só completar isso daqui com, eu achei, pô, eu achei mal boa essa pergunta aqui. Por que nenhum outro, o Code, né? Code, o Code, por que nenhum outro personagem histórico conseguiu o feito de Jesus de dividir a história? Ou conseguiu em outros calendários? Não existe isso, né? Não existe. Tanto que é antes de Cristo e depois de Cristo. É, Jesus é o axis mundi, ele é o centro do mundo. Inclusive, a Bíblia diz que todas as pessoas que morreram antes de Jesus, morreram esperando Jesus. Moisés, Davi, inclusive quando ele morre, né? Ele fica três dias, ele vai ao inferno, ele prega os espíritos em cadeia, toma a chave das mãos, né? Da morte do inferno. Isso tem uma simbologia absurda, né? Total, cara. Por quê? Porque, né? O diabo fala pra Jesus quando ele tenta no deserto, ele fala, porque me foi dado. Quem? Adão? Deus tinha dado pra Adão, pro primeiro homem. Ah, a responsabilidade de administrar a terra. Dominar a terra. Dominar, né? A terra, administrar a terra. É. O homem entregou de mão beijada, né? Então, ele virou, literalmente, ele tinha a posse, né? A escritura. A escritura de posse, né? Então, por isso que Paulo fala, é o príncipe desse mundo, né? E Jesus, o quê? Ele toma isso, ele resgata isso. Então, por um tempo, ainda ele tá, mas por isso que a gente, né? pensar em tempos bíblicos que são muito maiores e mais, né? Do que, né? O que a gente pode pensar aqui em escalas maiores, em níveis maiores, mas por isso que eu digo, novamente, o que Jesus fez, que é Deus, Jesus é Deus, isso a gente não pode esquecer. É heresia, é arianismo, dizer que Jesus é um anjo, ou Jesus é um ser criado, Jesus é um filho de Deus, não. Jesus é Deus. Ele tem a essência de Deus, ele participa, ele é Deus. tornado homem. Sim, é Deus encarnado, né? Então, quando ele, né? O que ele fez na cruz, né? O ato, primeiro, de Deus, né? Que, galáxias e galáxias, enfim, se materializar aqui, né? Como homem, com o verbo, né? Feito carne e habitou entre nós, né? A gente lê, primeiro, João, capítulo 1, o início era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada foi feito, nada foi feito se não fosse, né? Foi feito através, se não fosse feito através dele. O verbo quando fala é a palavra dele, o poder da palavra de transformação. Logos. Logos. Logos, o Logos divino, que é onde a gente é, imagem semelhança de Deus. Que a nossa palavra tem poder. É, na nossa consciência, a gente é capaz de criar a linguagem, criar símbolo, criar, né? Cultura, se comunicar, né? Então, assim, e Jesus, ele o que? Ele é essa coisa de restaurar, não só o ser humano, mas restaurar a natureza, restaurar o cosmos, tudo isso sofre o efeito do pecado. Aí as coisas começam a envelhecer, aí as coisas... Então, por isso que eu acho engraçado esse, né? O pessoal fala, não, geralmente a galera da linha esotérica, não, essa linha do, né? Que vem do Platão, do transmigração de alma, Do, eu vou evoluir através de muitas vidas, de reencarnação, a roda de samsara, né? São modelos completamente diferentes, né? O modelo é esse, da matelologia, tem uma história que ela tem começo, meio e fim. Mas são modelos para causar confusão? Não, você tem um modelo que é o... Não, são modelos, vamos dizer, ontológicos da vida, de como você encara a realidade, como você entende a realidade. Não, mas por exemplo, isso de reencarnação, de samsara... Claro, porque se eu reencarno, a princípio, na lógica... Eu não tenho muita pressa. Não, eu não preciso de um salvador, eu não preciso de um agente externo, porque eu vou evoluir no sistema, e eu vou chegar até a Deus, até... Eu vou virar Deus, eu vou chegar até a apoteose, sozinho, né? A Bíblia diz que não, você não tem, você não consegue, quando sou humana, você está incapaz, tipo, como que um cara que está afogando, ele não consegue se salvar, ele precisa que alguém jogue uma boia para ele. Se estenda a mão. Exato. Então, precisava de uma intervenção externa, né? Para eu, que na verdade, eu não estou num processo de evolução, eu estou num processo de involução, né? Você acha que, se a gente fosse pegar uma contabilidade espiritual, né? Nessa lógica do karma, de eu pagar o karma, você acha que você estaria acumulando, na tua conta, você acha que você está fazendo mais pecados ou menos, do que na outra vida? Inclusive, por exemplo, no hinduísmo, você regrede, você volta a casa, pode ter uma pedra, né? Pedra, cachorro, mosca, entendeu? Então, é totalmente contrário ao que a Bíblia diz, entendeu? Porque senão, você não fica preso nessa roda eterna, não. Entendi. Enfim. É isso, mandíbula? É isso? Sim, sim. Obrigado, Felipe, puta papo legal pra caramba. Espero que tenha sido. Cara, a galera vai ficar queimando o neurônio aí, velho. Estou vendo a cara de vocês aí, vocês parecem, só vendo assim, o cara vai consultando. Cara, é muita coisa. É muita informação. É muita informação. Alá, alá, é, mas será ok, né? É, tanto que o cara até perguntou aqui, como é que consegue ficar com todo esse conhecimento, sem ficar maluco. É, eu acho que... Mas também, claro, ele não leu isso em um ano, né? São décadas, né? São décadas. Pesquisa e tal. E que, isso que é legal, que você tenta transformar isso em peças de histórias, contando histórias. Sintetizar, claro, com emoção, com, né? Não, e também... Com personagens legais, ficção também, colocando personagens e tal. Mas eu, o melhor tipo de ficção que eu acho, de gosto, não que é melhor ou pior, é quando você consegue misturar realidade com ficção, de uma forma que fala assim, porra, faz sentido, cara, pode ser. É, né? Você criar uma verossimilhança. É, exatamente. Pra partir de um ponto que o cara, ah, e daí você extrapola pra... É, aí você viaja e faz o que você quiser. Se vai ter uma pandemia mais forte, se vai terminar com terremoto e tal, mas você fala, cara, faz sentido. Então, porra, muito legal. Não, lê aí e depois me fala. Vou ler, vou ler e vou te mandar meu livro que eu vou lançar esse ano, hein? Vou lançar esse ano meu livro, tá tudo acertado aí pra eu lançar esse ano, que também é isso, são muitos anos de pesquisa. Quero, quero ler também. Obrigado. E eu sempre termino o papo aqui fazendo as três mesmas perguntas pra todo mundo, e com você não vai ser diferente, estamos aqui celebrando a sua história de vida, seu trabalho, e olhando pra trás, Felipe, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Cara, eu acho que ficar na vice-liderança da Fazenana não. Eu acho que foi a separação dos meus pais, eu acho, cara. Quantos anos você tinha? Tinha dez. Putz, aí é complicado mesmo, dez anos, cara. Mas, por um lado, aquela coisa, também me impulsionou pra muita coisa, eu comecei a trabalhar com treze anos, mas, eu sei que é uma quebra, uma quebra precoce da infância, vamos dizer assim. É, de você entender que as coisas não são controle. Exato, de ter uma sensação de segurança, porque, querendo ou não, hoje, vendo em retrospecto, pra criança, os pais, não precisa, não é, não tô falando de dinheiro, não. Não é Fortaleza mesmo. essa sensação de uma estrutura que ele tá protegido, assim, né? É. E a segunda pergunta é, iremos morrer um dia, a gente falou sobre isso daqui, iremos morrer um dia, espero que demore ainda bastante tempo, a gente realize muitas coisas, mas, esse vídeo vai ficar pra sempre aqui, vai ficar daqui. Pra sempre, enquanto tiver... É, sempre, você sabe, sempre, enquanto tiver energia elétrica, e tiver esses aí nos dados do YouTube, o pessoal pode voltar daqui 100 anos, sim, e ver esse vídeo, e quais seriam as últimas palavras de Felipe, Pogose. Pogose é seu sobrenome mesmo? É meu sobrenome. Ou é artístico? Não, não. É mó bom, cara, Pogose, né? Pogose, Italianada. Italiano. É... Seu epitáfio. Seria... Galera, tô indo pra casa, espero encontrar vocês lá. Tá certo. Essa casa, é... Casa é vida eterna, é... Cara, eu não tenho... Você não tem dúvidas? Não é nenhuma, cara. Às vezes eu tenho umas dúvidas, mas eu tenho fé, né? Mas eu tenho um pouco de dúvida, eu não vou mentir que eu tenho dúvidas. Não, mas isso... Às vezes você... Putz, será que é só isso, cara? É só isso? É isso que a gente tá vivendo? E um dia não vai ter mais nada? Então, mas... Mas não vai ter mais nada aqui, né? Mas isso aqui, cara, é novamente, isso é tudo transitório. Não, mas claro que não, cara. a gente... Então, leia a Bíblia de novo. Tem um milênio. Leio, leio. Tem um milênio. Já leio. Então, cara, termina essa história aqui de... De loucura, de... Entendeu? De... Tribulações. É, dificuldades. Não, e disso, né? Do mal, né, cara? A gente tendo que lidar com o mal, vendo o ser humano sendo explorado. Isso, graças a Deus, vai acabar. Vai mudar. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Acho que tem várias ainda, Todo mundo... A gente faz perguntas às vezes. Escolhe uma dessas dúvidas pra dividir com a gente. Cara, é... Eu ainda... Aqui, cara, volta e meia de noite, assim, eu fico... Acordo meio assim e falo, eu queria saber como que se estoca vento, assim, cara. Eu... Sério. Tem uma pessoa que eu posso te indicar. Eu vou te indicar uma pessoa. Eu não sei se é... Se envolve Lufthal, assim, entendeu? Ah, tá. Eu não tinha pensado nessa. Pode ser. Pode ser. Não, agora... Não, cara... A dúvida, a maior dúvida pra mim que é essa, é teologia, que é conhecer Deus. Inclusive, as universidades, né, pra quem não sabe, nasceram por causa de teologia. Teologia foi o primeiro curso, né, que gerou as universidades, as primeiras universidades, né, depois que foi ter direito, né, filosofia e tal. Então, essa primeira, que eu acho que é a maior questão do ser humano, é isso, né, pra mim é tranquilo. Eu já, pra mim, eu sei, eu sei porque já vivi na minha vida, não preciso mais de comprovação, entendeu? Mas, eu tenho um monte de dúvida, né, cara, assim, do dia a dia, né, como fazer, o que fazer, na hora que fazer, né, devo ir, devo não ir, essa pessoa não é... e aí, cara, eu recorro ao, ao grande universitário, oro, peço direção ao Espírito Santo, né, pra que me dê insight, me dê sabedoria, me dê, né, uma intuição, um sinal, né, que fale comigo. E a gente, ao longo dos anos, né, de convivência, é um relacionamento, né, parece loucura, mas não é, de você se aprende a saber, a sentir, né, a discernir, assim, entender, né, quando é e quando não é. Diz que, né, o que é o árbitro dos, que o Espírito Santo é o árbitro dos, a paz seja o árbitro dos nossos corações, mas que o Espírito Santo, né, ele separa espírito de alma, né, ele, ele, ele dá pra gente essa capacidade, assim, de, que você vai aprendendo a distinguir, assim, entendeu? Então, né, tem um monte pra, né, pra várias coisas na vida, né, então, a diferença que em vez, por exemplo, de eu ir, né, numa cartomante, como eu já fui, eu ir ou fazer o mapa astral, porque, né, as pessoas, quando são confrontadas com essas, pode ser pequenas decisões, ou grandes decisões na vida, caso, no caso, separo, não separo, mudo de cidade, mudo de emprego, ah, né, o que que eu faço? Vou numa, né, vou num oráculo, vou numa mãe de santo, vou num, num, né, num mapa astral, vamos, não, eu, eu, né, a gente, Deus, ele pode te conduzir, só que isso exige um relacionamento, ele não quer ser usado, ele não quer que você chegue aí, Deus, vem cá, pô, legal, fala aí, o que que é? Valeu, te falo daqui a uns cinco anos, quando eu precisar de você de novo, não, né, ele quer ter um relacionamento, né, então é isso. Entendo, entendo muito bem. Ô, Mandíbula, como que o pessoal tem um relacionamento com a gente aqui nesse canal? Cara, é muito fácil, se inscrevendo no canal. Isso, é um dos relacionamentos, um relacionamento mais profundo. Mandando um super chat com perguntas e comentários pra gente também. Mais profundo do que esse. Se tornando membro. Exato, é, onde eu queria que você chegasse, torna-se, torna-se membro desse canal, ajuda a gente, você que gosta e tal, se inscreve. O seu canal, qual que é? É o meu nome, seu nome? no YouTube, né, meu canal e... E você falou também no Instagram também, pra seguir pra... No Instagram, o pessoal pode seguir e o pessoal pode comprar lá, né, de novo, o pessoal não, através da Amazon, tá? Então, no meu Instagram, que é arroba felipe underline fogose e a página do Aurora HQ, eu acho que o Mandíbula colocou no... Colocou na descrição, Descrição, a página do Aurora HQ no Face, só mandar uma mensagem, né, e é legal que assim, a gente troca uma ideia. Eu mando com dedicatória, qualquer estado do Brasil, outros países também, ontem mandei pro Japão, já mandei algumas vezes pro Japão, só pra, né, exemplo que chega, tranquilamente, só a Austrália, tá, que não tá recebendo os outros países. Sério? É. Tem um cara que comprou ano passado, tá desde o ano passado fechado. Caramba. E é isso, né? Desculpa começar um assunto novo, mas eu lembrei agora. Cara, você teve algum problema na CCXP, da galera combinando pra fazer alguma coisa? Eu lembro disso. Acho que eu comentei contigo ou com o Clébio? Teve, teve, teve. O que que foi? Queria impedir você de... É, na CCXP de... A última presencial foi em 2019, né? É. É, porque eu não sou da esquerda, né? Não, não, mas o que que... É isso. O que que era o movimento de... Era isso, vamos... Primeiro tentaram... Como fizeram com o Joe Bennett, né? Tá. Ah, vamos... Cancelar. Cancelar, né? Eu não dependo dos caras. Primeiro que também, meia dúzia de nego, né? É. Como que vai cancelar se você não compraria de jeito... Já não compraria, é. É, mas é isso. E daí, um amigo meu que viu num chat deles, mandou uns prints assim, ah, não, vamos fazer uma coisa dentro da... Vamos fazer uma manifestação na frente da mesa dele. Aí eu já falei, não, peraí, né? Aí já é outra coisa. Aí eu mandei pro Ivan, né? Que era o Escuro, que também organiza ali. Mandei os prints e falei, olha Ivan, cara, e primeiro... E além do que eu já... Eu ia em todas desde 2014. Falei, cara, eu vou trabalhar aqui, né, meu? Eu não quero... Cada um, cada um, né? Não quero treta. Não, eu não entro... Meu, faça o que você quiser. Agora vem me encher meu saco, né, meu? Por que que é isso, né? Os caras têm que... Protesta na sua mesa, não na minha? Faz o que você quiser, né, meu? Agora não é... Me impedindo de trabalhar. Não é democracia, não é tolerância, né? Deixa... Empatia. Exato, cadê a sua... Deixa eu ter a minha opinião. Eu não tô enchendo o saco de ninguém. Mas, enfim, né? Tudo por causa de política. É, é. Tá, e aí o Ivan falou o quê? Política, eu acho que também, às vezes, um pouquinho de dor de cotovelo, né? Às vezes, a gente que... Enfim. Aí, ele falou, não, não, claro. A gente, né, ele falou... Se precisar, a gente coloca o... Não, não precisou de nada. Não, não precisou. Eu cheguei lá. E tinha algum desses que eu... Entrando e saído nos dias, né? Cheguei lá. O cara passou, cruzou. Oi, eu... Beleza, né? Seis pessoas, machão de internet. É, enfim. Mas, eu sei que agora, de novo, no dia 7 de setembro, aí, teve um carinha aí que... Outro amigo falou, você viu? Eu falei, eu não vejo nada, não vejo... Eu tenho Twitter, mas eu só reposto. Nem, porque Twitter, eu acho... Não gosto, né? Enfim, ah, falando, não, vamos cancelar. O pessoal celebrando, né? O Joe Bender fala, cara, as pessoas têm cocô na cabeça, né? O cara é pai de família, trabalhando. Pai de família, cara... Celebrando que o cara... Perdeu. Aí, fala, não, vamos cancelar. Eu também fui bolsonarista. Eu falo, bicho, é fácil. Aí, de novo... Reduziu uma pessoa... Eu, cara, tive a oportunidade, graças a Deus, de viajar para mais de 40 países. Eu fui para quase todos os países da Cortina de Ferro. Fui para a Rússia, fui para a Hungria, fui para a Ucrânia, fui para a Polônia, fui para a Alemanha... Mas é trabalho ou...? Não, passeando. Namorei uma estoniana, que cresceu ainda nos anos da Cortina. Da Cortina de... Cara, quando você vê lá, em loco, tá? Eu, em Kiev, na capital da Ucrânia, eu fui no monumento do Holodomor, onde quase oito milhões de pessoas morreram de fome. Teve canibalismo na rua por causa do sistema soviético. Entendeu? Então, não vem me falar de papinho que você ouviu do professor, cara. É fácil ser aqui, num país... Não é que o capitalismo extremo também... Obviamente, tem que ter regulamentação. Mas o que? Empreendedorismo. Ela ser a fé, você poder trabalhar. Não adianta... Vou te contar essa última anedota aí para a gente, né? Essa menina que eu namorei, eu conheci ela voltando de Nova York, num voo. Ela estava vindo fazer uma temporada de três meses nas férias dela da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, na Fiocruz, no Rio. Eu estava fazendo uma novela, isso foi em 2004. A gente conheceu no avião, enfim, né? Não é essa a história que eu ia contar, mas beleza. Ela contava que, assim, nos anos 80, né? Caiu em 89, final de 89, o muro, né? O pai dela era na Estônia, né? Você tem o Báltico. Do outro lado do Báltico, você tem a Finlândia. Tem uma balsa. O pai dela, quando ia trabalhar na Finlândia, trazia um chiclete para ela, bicho. Cara... Era a coisa mais absurda. Era igual trazer o Mickey da Disney, entendeu? Ela falava que eles tentavam pegar rádio da Finlândia. Por isso que eu falo, falo assim, você gosta de cultura pop? Fala aí os teus heróis da Coreia do Norte que você mais gosta. Fala aí. Fala aí a tua banda, né? Sabe? Da Venezuela que você gosta, os filmes, né? Cara, quem que produz cultura pop? É o Ocidente. São países onde você tem liberdade de expressão. Então, enfim. Aí eu fui lá para a Estônia, fui para a Tallinn, fui conhecer, né? E tal. Daí, fazendo... É uma cidade antiga. Tem o centro antigo, murado, né? Medieval. Aí a gente ia andando com a guia, né? Aqueles passeios a pés e tal. Daí tinha um morrinho, cara. Era um morrinho. Não era nada. Fala assim, ah, aqui é onde durante a União Soviética, os jovens vinham trocar fita cassete das bandas de rock, né? O Pink Floyd e tal. Então, ah, né? Eu sou da esquerda, eu sou, né? Bicho, os caras que viviam no comunismo tinham que contrabandear a cultura. Então, é fácil na Vila Amadá, entendeu? Você ser da esquerda, né? Igual aquela história, né? O GLBT que usa a camiseta do Che Guevara, cara. Então, não é culpa dele, porque não foi ensinado, foi doutrinado, porque não sabe que o Che Guevara era um assassino, matava o gay, né? Capava os caras. Então, historicamente, o que falta, cara, é isso. É muito fácil você ser da esquerda, lá no Jobi, ou no Baixo Gávio, ou aqui no Baixo Leblon, e cuspir nessa sociedade, que é falha. Mas ela é melhor, muito melhor do que a outra. Onde você... Cara, na Coreia do Norte, as pessoas morrem de fome. Cabelo, as pessoas... Ah, não, eu me expresso, não, eu uso cabelo da Coreia do Norte. Na Coreia, você tem cortes de cabelo. Sabia disso? Que a mulher tem... Que é permitido? Se eu não me engano, acho que quatro cortes de cabelo. Cortes de cabelo, roupa. Você tem código de roupa. Sabia disso? Na Coreia do Norte? Cadê a liberdade de expressão? Então, cara, as pessoas, elas não entendem o que é que é isso. Quando você lê... Tem um livro do Saul Alinsky, chamado Regras para Radicais, onde ele doutrina... É basicamente um manual de doutrinação para a esquerda. Ele fala isso. Ele fala, a gente pega o jovem, a gente usa o jovem, cara. E aí, um jovem desse, querendo... Que é a favor da... Que é a empatia, que fala sobre respeitar as diferenças, vem querendo impedir você de trabalhar, porque pensa diferente do que ele. Exato, exato. Aí, a minha resposta é fazer um catarse, dá quase 100 mil. Dá mais. O último que eu fiz, deu quase 120 mil. Caramba. Entendeu? Então, assim, é triste, porque... Sabe? Trata as pessoas iguais, independente do cara não compactuar comigo religiosamente, sexualmente. E por que precisa, cara? Não, é assim. Eu vejo a pessoa. É, é uma pessoa. E tinha muita gente que falava comigo antes das eleições de 2018. Amigos meus. A gente tava todo mundo junto na banca. As pessoas, de repente, você fica, vira... Não pode nem dar um like, porque não. Tem o Patrulha, né? Não, mas você deu um like. Você deu um like. Entendeu? Você não pode... Você não pode... Entendeu? Mas é uma pena, cara. Me desculpa que eu não faço isso pra ser da turminha, cara. Eu faço pras pessoas. E graças a Deus, as pessoas gostam. As pessoas já têm sete anos que... Ah, o cara é o ator. Por isso que não. Se eu fizesse um e fosse ruim, pode ter certeza que o pessoal ia tacar pedra. Ah, aquele ator lá que foi querer fazer quadrinho, aquela porcaria. Então, é porque o negócio é bom, porque a... É consistência, né? Tem uma... É. Então, assim, é uma pena, cara. É uma pena, mas... É uma pena mesmo. Graças a Deus, né? A gente vê que a grande maioria da população, né? Tá a parte disso. E não é o Bolsonaro. Não é o cara, o Bolsonaro. Não. É o modelo de a gente ainda ter liberdade. Você vê a Argentina. Os caras quiseram voltar pra esquerda, né? Os caras tão fugindo. A Argentina tá fugindo da Argentina, meu. Os caras tão vindo pro Brasil. Eu namorei... Namorei uma Argentina também. Mano, cara... Namorei uma Argentina também. Namorei uma australiana. Uma década anterior. Uma... Dietianamita. Meu, ela foi pra Espanha. Ela fugiu pra Espanha. Fugiu, né? É. Mas já tem um tempo. Foi tentar a vida lá. Foi porque... Isso já... Durante o governo Christian. Então, isso não é de agora, cara. Essa crise, entendeu? Mas aí os caras erraram de novo, voltaram na esquerda. Então, é uma pena. Você vê essa cidade linda, né? Boa, em Buenos Aires é uma cidade linda. Mas, meu, tá capengando, cara. Tá capengando. E é o caminho buraco. Emburacar, bicho. Eu imagino o poste. O andar... Cara, com a recessão econômica que a gente teve, o que ia acontecer com o Brasil, cara? E você ia fugir pra onde? Você ia fugir pra Argentina? Pra Venezuela? Mas você ia fugir. Os caras, meu... É porque... Eles não entendem que eles pegam questões... Ah, ele é homofóbico. Ele é homofóbico? Não é homofóbico, cara. O cara pode ter falado... Mas tem... Tem... Vários, né? Gays que são... Que são do lado do cara. Alguém foi perseguido. Alguém, né? Vem a economia. A economia... Sabe a questão do Paulo Guedes? Meu, era pra... O Brasil tá arrebentado. As estatais estão em superávit, né? Então, a Caixa tá dando lucro. Petrobras tá recuperando, né? O país tá com projeção de crescer 5 pontos. Cara, quanto tempo... Mesmo sem Covid a gente não crescia. Entendeu? Fora a rubaleira de bilhões de dinheiro. O que a gente tá falando, cara. Pra sustentar o comunismo na América Latina e na África. Bilhões de dinheiro. Que era pra quê? Pra hospital. E daí tem uma crise de saúde. Você vai culpar quem? Esse governo? Ou quem fez estádio? Quem fez estádio? Superfaturado. Superfaturado pra caramba, é. Né? Peraí, pessoal. Vamos lá. A gente acabou de abrir um portal aqui que é outro podcast, né? Mas entendi tudo. Obrigado pela presença. Eu queria só falar disso que eu achei uma puta babaquice esse negócio mesmo desse movimento. Eu acho que eu recebi também alguns prints e tal. Obrigado mais uma vez. Obrigado vocês que estão nessa live. E tá tudo aí, as informações na descrição aí, né? Valeu. Tchau, tchau.